Música Ban TV, a TV da música eletrônica, tudo bem? Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, obrigado pelos elogios, pelas críticas construtivas, por ter acompanhado o nosso canal através do youtube.com.br DJ Ban e é claro, obrigado a você que sempre acompanha Batendo Prato, obrigado às pessoas que já estão ao vivo aqui, para acompanhar mais um entrevistado dessa noite, a gente fala entrevistado, na realidade não é entrevista, é um bate-papo, é uma coisa informal, é uma coisa para a gente saber da história, mas para fazer história também, não é? Então, porra, hoje sensacional estar ao lado de um cara que muita gente paga um pau e eu me enquadro num desses aí, e a gente vai falar hoje com o nosso mestre Memé, mas antes, vamos dar boa noite aqui à nossa entidade Anderson Farias, boa noite. Boa noite. É o segurança desse programa, ele que está sempre aqui, todo vapor, ligadaço, de olho em tudo e em todos, é isso aí. Valeu aí, DJ Marco M Flash, que não pôde estar ao vivo, mas está aqui prestigiando, Luciano Costa, DJ Bitran, o André Máximo, Juliano Prado, pô, já tem uma galera aqui, aos poucos a gente vai falando o nome de todo mundo, o Marcos M Lorde, e vocês vão postando perguntas também no decorrer do nosso programa aqui, Batendo Prato, que você sabe que tem três blocos de 30 minutos, mandar um grande abraço a todos vocês aí, da TV Mix Brasil, do Rio Grande do Norte, canal 27 da NET, grandes DJs, Solon Silvestre e o DJ Lobo Mal, que fazem essa ponte, o intermédio para nós termos o Batendo Prato, não ao vivo, claro, ao vivo, sempre às quintas-feiras, aqui na BAM, portanto, hoje, sexta, um dia especial, fazendo aqui com o nosso querido DJ Meme. Yes, sir! Salve, mestre! Tudo bem? E aí, BAM? Porra, bom, satisfação. Satisfação pra mim também, pô. Obrigado. Eu pedi pra vir aqui. Cara, tô convidando esse cara aqui, já faz bastante tempo, mas todo mundo sabe, Meme, você é natural do Rio de Janeiro, sempre por Rio de Janeiro? Carioca da Gema. Sempre morou por lá? Sempre, nasci, morei lá, nunca escolhi outro lugar. Gosto bastante da cidade, não gosto tanto assim dos cariocas, que eu acho que, realmente, como diz o paulista, carioca é folgado e isso... É mesmo? É, é verdade. É verdade. Sinceridade. Temos os nossos defeitos e eu vou admitir, entendeu? Mas não estamos aqui pra isso. É, claro que não. Ô, Meme, de onde surgiu esse... porque o seu nome é Marcelo... Mansur. Mansur. E aí, foi daí que teve essa... M, M, virou Meme. Porra, olha aí, tá vendo? É simples, mas muita gente não sabe. Mas isso aconteceu quando eu trabalhei em rádio. Porque na rádio concorrente... Eu trabalhei na Rádio Transamérica na década de 80, em 85, e na rádio concorrente tinha um locutor que era muito famoso há quase 10 anos, que era o Fernando Mansur, no Rio de Janeiro, e ele era um cara... Nada a ver, não é parente. Nada a ver. Era um cara que todo mundo conhecia. Todo mundo conhecia. E quando eu comecei a trabalhar na Rádio Transamérica, eu comecei a trabalhar como operador de gravações, gravando, fazendo remixes pra própria rádio e tal. E aí, eles queriam falar meu nome no ar. Um remix feito pelo Marcelo Mansur. Aí o diretor da Rádio falou, não, não fala Mansur porque já tem outro lá. Aí virou DJ M, M. De M, M pra M, M, foi um dia de tarde onde eu tava dentro do estúdio editando alguma coisa, eu ocupado, não podia atender o interfone que tava me chamando. O interfone me chamando, chamando, chamando. Ô, M, M, atende aí, atende aí. E eu não podia atender. Até a hora que o cara falou, atende, M, M. Aí eu fiquei zangado, fui lá, peguei o telefone e falei, pô, M, M é sacanagem. Só que era daquele interfone que o som sai, isso é muito antigo, né? É um telefone que tem um interfone dentro. E aí o som sai em todos os interfones. Porque o cara tá procurando alguém, ele aperta, e aí o alto-falante cata o cara onde ele tiver. E todo mundo ouviu. Aí, meu amigo, não teve jeito. Porque você não gostou, pegou. Pessoal não gostar da apelida. Exatamente. Pô, mas sobe, né? A história, ah, soa bem agora, né? Na hora não soa, não. Soa bem agora que você tem coisas legais que aconteceram, entendeu? Exato, exato. Mas na hora não soa bem, não. Bom, nosso programa, você sabe, é um bate-papo e nós trazemos aqui a música. Ah, não é bate-prato, não? Não, não, não. Aqui a gente não tá batendo mais nada aqui. Olha só. Não tem nada pra comer aí, não? Tem, tem, tem. Sempre tem. Ontem era pra ter pizza, né, patroa? Hoje não é pizza. Acho que pode ter pizza hoje, hein? Sem pizza? Tô brincando. Pode ser. Bem, bem, que primeira música você vai trazer pra gente hoje nesse bate-papo bacana e por que que você vai tocar essa canção? Pois é. Essa primeira música, ela é muito específica e não tem beat nenhum por trás. É. Foi a música que, a primeira música que me chamou atenção na vida, no banco de trás do carro dos meus pais, entendeu? Sentadinha ali, pequeno. Foi a primeira música que fez assim, pô, isso é legal. Eu comecei a decorar a melodia, gostava quando ela tocava, pedia pra tocar de novo, não sei o quê. O meu pai sempre foi um grande fã de Bossa Nova. Grande, assim, de tipo, João Gilberto vai fazer um especial pra Rede Globo e ele vai tocar no teatro apenas para convidados atores da Globo. Meu pai não queria saber, ele ia pra porta do teatro da Globo pra tentar entrar e entrava. E entrava? Entrava. Caramba. Entrava. Olha só. Então ele era um fã incondicional de Bossa Nova. E a primeira música que me chamou atenção, entre várias que eu ouvi por causa dele, por causa da minha mãe também, que gostava de MPB, foi essa aqui, que é Tarde em Tapuã, do Vinícius de Moraes Toquim e Maria Medália. Entendeu? Vamos tocar. Vamos tocar aqui, vamos lá. Com essa música eu ficava no banco de trás do carro do meu pai, assim, ó, ouvindo a melodia, porque eu sempre fui fã de melodia, é o que me atrai, entendeu? As melodias e harmonia são o que me atraem, mais do que letra e outra coisa. Isso é uma referência pra você também, é uma influência? Isso, isso... Que idade você tinha quando você ouvia isso? Você sabia que você ia partir pra música? Seis anos de idade. Seis anos de idade? Não sabia que ia partir pra nada. Então eu não sabia. Eu sabia que eu tava indo pra casa. Mas isso de certa forma te influenciou depois, porque as suas músicas têm melodias... Não, exatamente. O que acontece é o seguinte, quando você tem cinco, seis anos de idade, você não escolhe porra nenhuma. Sim. Entendeu? Seu pai escolhe pra você, sua mãe escolhe pra você. Você não sabe o que você vai comer, você não pode pedir o cardápio. Mãe, hoje eu vou querer filé... Exato. Hoje eu vou querer o filé, não sei o que assim, uma salada de batata e eu quero o filé não sei o que lá. Não. Não pode, escolhem pra você. A música é a mesma coisa. Você começa a escolher as coisas, depois quando você tem dez, doze anos, aí você vai formatando com tudo que você aprendeu o seu gosto. Nessa época, eu ouvi o que eles tocavam e meu pai era grande fã de Bossa Nova, como eu já disse, e a minha mãe de música brasileira, no geral. Então na minha sala tinha duas estantes, duas cristaleiras, digamos assim. Uma porta da estante eram os discos do meu pai e a porta do lado eram os discos da minha mãe. E o toca-disco embaixo e tal, não sei o que. Eu não tinha meu equipamento, era o equipamento dele. Sim. Então assim, eu me lembro, com dez, onze anos de idade, o que eu fazia era pegar os discos do meu pai ou ouvir o que ele tocava na sala. Meu pai tinha jazz, Oscar Peterson, Elmir Deodato, não era jazz cabeçudo, era jazz mais pop. Tá. Né? E ele tinha uma pilha de Bossa Nova, era João Gilberto, era não sei o que. E a minha mãe tinha, do lado dela era Milton Nascimento, Betânia, Simone, entendeu? Essas coisas, Chico Buarque. Então quando ela ouvia a música, ela ouvia o lado dela. Sim. E ele ouviu, então aquilo tudo... Tipo um guarda-roupa mesmo, separadinho. E assim, nós estamos falando do início da década de 70, tinha muita coisa de melodia. Tá. Isso me atraía demais. Mas quando eu fiz dez, doze anos, nós estamos falando da década de 70, finalzinho, 75, 76, 77, eu comecei a ouvir melodias bacanas com beats, com groove. Certo. E o groove me atraiu. Tem uma referência pra gente que não seja tocar aqui? Temos, temos várias, vou ter que tirar essa aqui. Ah, não, se você tira você vai falando... Então fade out, fade out. Fade out, não tem problema, não tem problema. Então assim, eu me lembro até hoje, por exemplo, tem várias coisas, tinha coisas que rolavam. Eu comecei a gostar das melodias, eu já gostava das melodias, então essas melodias que tinham groove por baixo me atraíam, mas não eram a onda dos meus pais, entendeu? Sim, claro. Já era a disco music começando a emergir. Olha que legal. E eu me lembro assim, por exemplo, da mesada que eu ganhava, dos discos que eu ganhava de mesada e tal, de quando eu podia escolher o que eu queria comprar com a mesada daquele mês. E eu escolhi comprar justamente a trilha sonora do filme Os Embalos de Sábado à Noite, isso foi em 77. Eu tava então com 12 anos de idade. E eu me lembro que eu esperei meu pai chegar do trabalho, pai me dava, ah, mesada, não sei o que e tal, mas eu quero comprar um disco, vamos comprar hoje, porque eu não tô resistindo, eu preciso ouvir essa música, entendeu? Aí ele falou, mas pô, mas tem que ser hoje, eu acabei de chegar do trabalho, eu falei, não, hoje, 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 vamos lá hoje. Aí ele falou, tá bom, vamos lá. E eu fui pra um supermercado que tinha lá perto de casa, comprar o tal disco, comprar a trilha sonora do, como é que se diz? Do Zembalo de Sábado à Noite. Saturday Night Fever. Isso. E foi o que eu comprei. E fui pra casa ouvir. Então assim, era, isso aqui pra mim era, eu ouvia 500 vezes. Não nessa versão aqui, que é a versão mais recente, entendeu? O Night Fever dos Bidish. Então eu fiquei ouvindo o lado inteiro, o lado A inteiro daquele disco duplo, Zembalo de Sábado à Noite, que tinha Night Fever e eu... Aí eu comecei a ter a minha música pra ouvir. E o seu pai e sua mãe não falaram, pô, de onde você pegou isso aí, cara? Não, eu não perguntava nada. Meus pais sempre foram muito legais com a minha música, por exemplo. Essa é uma história que eles contam até hoje. Teve um dia que a gente foi pra Bahia de carro. E eu peguei e gravei um cassete, botei no carro, que tinha uma música chamada Don't Let Me Be Misunderstood, que era uma regravação original do Animals, que foi gravada pelo Santa Esmeralda, que era a banda da época, gravou isso e tocava em todos os clubes. E essa música tinha 12 minutos. Eu botei no rádio do carro do meu pai e, cara, nós fomos ouvindo essa porra dessa música até chegar na Bahia, por dois dias, entendeu? E ninguém falava nada, tudo certo. E às vezes eu mostrava umas músicas, olha, pai, pai, que legal essa mixagem. E eles eram super tolerantes, ninguém enchia o saco. Porque eles gostavam de música também. Que pais legais, né, bote? Pais legais, pô, rapaz, isso ele bota. Não, foram legais, claro, foram super legais. Não posso ter que falar dessa parte, não. Que legal. Eles, é. É o quê? Onde guardava os discos? Não, guardava no meu quarto. A pergunta aqui foi a seguinte, a Camila que tem na plateia, onde guardava os discos? Você só tinha duas partes, né? Chegou a guardar no... Tá, então não teve problema, você conseguiu, de certa forma, fazer com que o seu pai e sua mãe também conhecessem uma outra. Exatamente. Eu consegui chegar perto da música e eu gastava o meu dinheiro de mesada com um disco. Sim. Comprava discos. Sim. Entendeu? Então era isso que me interessava. E cara, veja bem, eu era um garoto que não gostava de futebol e não gosto até hoje. Imagina um garoto de 12 anos de idade com o prédio inteiro voltando da escola depois do meio dia, almoçando e descendo pra jogar futebol e eu de braço cruzado. Até tentava chutar pro gol e tudo, não sei o quê, mas não dava certo. Eu ficava esperando isso aqui. A música foi a forma que eu encontrei de me socializar com as pessoas, entendeu? Sim. Eu pegava e fazia festinhas no final de semana no playground do prédio, chamava as pessoas, aí eu era o dono da bola. Sim. Eu botava a música que eu queria, eu chamava as pessoas, eu convidava quem eu queria, então comecei a fazer isso com a turma do meu colégio, entendeu? Eu me lembro da primeira festa que eu fiz em casa, eu tinha 12 anos de idade. Caramba, 12, então ainda ali nos anos 70. Estamos falando de 70, é, o disco que eu toquei foi esse, entendeu? Muito bem. Então assim, 77, primeira festa que eu fiz em casa, eu chamei a turma da minha sala, da escola. Sim. E eu me lembro que muita gente não foi porque achou aquilo meio subversivo. Cara, o cara tá chamando as pessoas pra casa dele pra uma festa à noite, crianças de 12 anos de idade, e aí eu tinha uma lâmpada vermelha, uma azul. Cara, os pais acharam aquilo subversivo, mano. Quem é esse maluco, não? Aí assim, da minha sala inteira que tinham, sei lá, 35 pessoas, foram 8. Mas cara, vou te falar, ninguém esquece dessa festa. Olha só, que legal. Então assim, tinha as garotas que foram em grande maioria, e tinha 2, 3 amigos que foram também. Essa foi a primeira festa que eu fiz em casa. Primeira festa VIP. É, já era uma festa VIP, com camarote lá em casa. E meus pais, tudo bacana também, recebiam, gostavam, eles foram super bacanas, cara. Que legal, velho. Foram super bacanas. Mas era isso, eu tinha guardado uma lâmpada vermelha e uma azul, que quando eu tinha 2 lustres na sala, eu trocava as lâmpadas do lustre e botava a vermelha num canto, numa sala, e outra no outro lugar. E essa era a iluminação da festa. Vermelha, puteiro, né bicho? Luz de puteiro, azul vermelho e a luz de puteiro. Eu queria falar na sua casa, então eu respeito. A luz de puteiro. Não, eu respeito, eu queria respeitar. Não, pois é, exatamente. Puto era eu. Mas enfim. Então, cara, assim começou a história. E eu comecei a gostar disso. E aí eu já comecei a organizar, mais uma vez o subversivo, levando o neguinho para o caminho, comecei a organizar idas no domingo para as matinezes, com os amigos da classe. Quem ia, ia. Quem não queria ir, não queria ir. Dane-se, entendeu? Então a gente ia, saltava na frente de um clube chamado New York City Discotec, que tinha um grande DJ, Ricardo Lamonnier. Olha só. Muito falado aqui no Batendo Prato. Muito referenciado aqui. O Ricardo não tinha outra pessoa igual a ele no Brasil. Por mais que tivessem grandes DJs em São Paulo ou em outros lugares do Brasil, o Ricardo era um superstar. O cara era um Elvis Presley, do Estocadiscos. Legal, velho. Bicho, eu me lembro de assim, quando eu fui a primeira vez à discoteca, não fui ver o Ricardo. Eu fui, ai, vamos a boate. Vamos, exato. Conseguimos, vamos lá. Boate, domingo, tem, vamos. Toda aquela galera que foi na minha festa foi comigo para a boate. Sim. Domingo de tarde, 4 horas, de 4 às 8. Aí cheguei lá e tava... Bicho, eu não sabia como é que a música não parava. Aí eu dei um jeito de subir pra perto da cabine, que tinha um negócio ali que você subiu. E eu comecei a ver a cabine. Eu comecei a ver que o cara passava de um disco pro outro. Eu falei, é isso que ele faz. Já era discão, então? Porque a festinha na minha casa, acabou uma música, eu tinha que esperar pra botar outra. Exatamente. Entendeu? Então não tinha luxo. Exato. Só a luz que era o luxo. Exatamente. A luz era um luxo, né? E aí o que acontece, assim, quando eu vi o Lamonier tocando e tocando daquele jeito... Cara, o Lamonier era um cara que ia pra boate com um echarpe de Elvis Presley, daquele que o Elvis jogava. E ele jogava pras pessoas, cara. Olha só. As pessoas disputavam aquele echarpe. O cara ia com um macacão de lamê, entendeu? Ele não era um cara comum. Não tô dizendo que eu usaria o macacão de lamê. Nem usaria as roupas que ele usa. Mas, assim, imagina um garoto que gosta de música, que tá na discoteca pela primeira vez, aí vê... Bicho, eu não dancei mais. Nunca mais eu dancei. Eu parei na cabine e fiquei. Eu falei... Caralho... E aí tudo... O cara fazia assim, cara. A pista se mexia. Eu falei... Cara, esse cara é Deus, né, bicho? Ele manda aqui, né? Eu falei... Eu quero fazer isso aí. Eu quero fazer. Porque ele muda a sensação das pessoas de acordo com a música. Sim. E eu já tava fazendo, né? Aí, meu amigo... Pronto. Nunca mais. Mas... Uma coisa que você falou que é normal, os pais escolhem as coisas pra gente. Se fosse dependendo dos pais, você seguiria esse caminho? Ou eles gostariam que você trilhasse um outro mercado? Meus pais nunca programaram absolutamente nada pra mim. Nada. Entendeu? Teve um momento... Veja bem. Eu sempre fui um grande ouvinte de rádio. Até porque, como a gente naquele momento não tinha internet, a sua educação musical vinha ou dos discos que você comprava e ouvia dos discos dos amigos, ou do rádio. Sim, perfeito. Que era referência. É, não tinha música na televisão. Era o rádio. O rádio sempre foi referência musical. Entendeu? Então, assim, existiam programas de rádio que eu ouvia bastante. Por que a gente tá falando isso mesmo? Nós estamos falando disso por quê? Por quê, André? Nós estamos falando disso? Se os seus pais não fizeram. Exatamente. Houve algum momento que... Houve um momento em que você, por ser ouvinte de rádio, que você ouvia bastante, talvez... O que que acontece? Eles já sabiam. Já fudeu. Não vai ter jeito. Não adianta falar pra ele fazer engenharia, medicina... Não, veja bem. O que aconteceu foi o seguinte, cara. Aí eu, assim... Pra mim, tocar em clube era hobby. Até porque o DJ, naquela época, não era valorizado como é hoje. Então, assim... Pra mim era tudo hobby. E disque jockey de rádio, locutor de rádio, era profissão. O cara trabalhava, tava trabalhando. DJ não. Eu tava ali. Ganhava de vez em quando e tal. Sabe assim, você não percebe que tá trabalhando quando você tá fazendo uma coisa que gosta, né? Isso é que é a melhor coisa que tem. Exatamente. Como dizia Confúncio. Arrume uma coisa que você gosta e você jamais vai ter que trabalhar na vida. Exatamente. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Eu entrei pra uma faculdade de comunicação social pra ganhar um diploma e esse diploma me dá trabalho em rádio. Só que no segundo período eu já tava trabalhando em rádio. Enfim, por vias outras. A história me levou a conhecer uma pessoa, encontrei essa pessoa que disse que tava trabalhando na Rádio Transamérica, passa lá um dia desse, eu passei, comecei a frequentar, fiquei amigo das pessoas. Essa é uma outra história que eu conto daqui a pouco. E quando eu comecei a frequentar e me ofereceram um trabalho ali dentro, eu cheguei em casa e falei, mãe, sabe aquele sonho que eu tinha de trabalhar em rádio? Começou a acontecer. Eu vou trancar a faculdade. Foi a única vez que eu tive um problema com meus pais. Os seus pais. Minha mãe virou e falou, você não vai trancar a faculdade não. Eu falei, mas mãe, eu já tô trabalhando em rádio. Eu falei, não, mas na faculdade você vai precisar, aquele papo de mãe. Um dia podem lhe pedir o diploma e não sei o que. Eu falei, mãe, você não tá entendendo. O diretor de rádio falou pra mim, tranca essa jossa porque você já está trabalhando aqui. Eu, por exemplo, sou engenheiro civil, mas sou diretor da rádio. Aquela locutora é arquiteta, mas é locutora. Então, como você tá vendo... Era tudo que você queria ouvir. Era tudo que eu queria ouvir. E eu cheguei em casa passando essa mensagem. Minha mãe falou, de jeito nenhum. Aquilo foi confundindo minha cabeça por cinco minutos. Quando chegou no sexto minuto, eu olhei pra ela e falei assim, mãe, eu vou trancar a faculdade. E virei as costas e fui pro meu quarto. Dia seguinte eu acordei, em vez de ir pra aula eu fui pra diretoria lá, pra secretaria. Falei, eu gostaria de trancar minha matrícula. Muito bem, não sei o que, eu assinei tudo lá. Que faculdade você faz com o seu nome, né? Não é no nome dos pais. Assinei tudo, não sei o que. Mãe, a partir de hoje, eu não estudo mais na faculdade. Eu já tenho um trabalho em rádio, que era o que eu queria fazer. E aí, nascia, literalmente, em rádio o nome DJ Meme. Prepara uma outra música aí. Enquanto isso eu vou pegar aqui um artefato aqui. Que esse cara aqui, ele nem está vendo aqui. Vamos perguntar aqui. O Anderson, o Anderson que vai defender aqui. Por favor, coloque a mão nesse camarada aqui. O que você acha que isso aí é? Um tape deck. Aí, põe o microfone então na boca assim. O que é isso aí? Esse é um tape deck. É um tape deck. Muito bem, eu estava mostrando ali para o Anderson. Aqui, por favor, esse tape deck, exatamente. Esse tape deck, o que te remete, rapaz? Esse tape deck, ele deveria se chamar DJ Meme. O que foi aqui, ó. Qual que é o modelo, por favor? Esse é um gradiente S95, se não me engano. Não, S96, né? Aqui, ó. É o primeiro gradiente. O S95, é o S95, exatamente. Gradiente está voltando, né? Mas então, mas... Ah, não está ligando. É, é o Wi-Fi. Esse aqui, cara, esse tape deck, era o tape deck que eu tinha em casa. E com esse tape deck aqui, eu comecei a fazer os meus primeiros, abre aspas, remixes. Remixes, que não eram remixes, eram montagens. Você botava o negócio para gravar, cadê aqui? Rec, play. Não tem fita, não vai... É, não vai ter fita. Pois é. Você botava o negócio para gravar, aí está lá gravando, música tocando. Você dava um pause no ponto certo que você queria que entrasse outra coisa. Aí depois botava outra coisa no ponto, estivesse chegando, soltava. Um trecho me andava com o outro e você tinha uma coisa diferente. Gente, eu comecei a fazer isso aqui, fui me especializando. Aí comecei a botar uns efeitos por cima do que eu gravava e tal. E foi nesse tape deck aqui que tudo começou. Sensacional. O trabalho que eu fiz... A minha história toda com rádio, com DJ Meme, não sei o quê, e que ressurgiu de outra forma dentro de rádio, foi o seguinte. Eu comecei a frequentar rádio, essa rádio que eu falei, a Rádio Transamérica do Rio de Janeiro, que tinha acabado de sedimentar ali uma nova programação ao vivo, não sei o quê. Eu comecei a frequentar essa rádio e eu ia lá, ficava lá de tarde, fazendo nada. E um dia, cara, eu cheguei lá e falei, ah, o diretor está te procurando, que você é DJ, né? Então a gente ia pedir para você fazer um pupurri, um medley de Paralamas do Sucesso. Aí eu falei, tá. Aí o diretor chegou e falou, cara, é o seguinte, a gente precisa tocar, tem muita música do Paralamas do Sucesso que está tocando a programação. Então assim, às vezes a gente toca do Paralamas, daqui a pouco toca outra do Paralamas, a gente quer compactar tudo numa só. Faz isso para a gente. Agora, fui para casa, eu não tinha a tocar discos em casa, mixa, peguei emprestado com um amigo meu, Roberto Rego, está dado o crédito. Não pode atender telefone, não pode. Aí, e eu botei tudo para gravar no meu tape deck ali. Eu passei a madrugada fazendo um medley de Paralamas, que ficou com 13 minutos, 14 minutos de duração. Caramba! E eu cheguei na rádio no dia seguinte, cara, está aqui o que você pediu. Ele foi ouvir, a primeira coisa que ele falou, ele falou, e aí, quanto tempo ficou? Aí eu falei, 14 minutos. Aí o cara me olhou assim e falou, eu não posso tocar 14 minutos na rádio de uma música, não dá para reduzir para três? Três! Aí eu colei na parede. Eu falei, como assim reduzir para três, cara? Já nos anos 80, eu mostrei três. Para mim, eu tinha pintado uma Mona Lisa, bicho. Exatamente. Eu pintei uma Mona Lisa. Eu falei, porque você quer cortar o cabelo da Mona Lisa? Não, não sei o que. Aqui, nesse momento, foi quando eu comecei a aprender algumas coisas sobre música pop. Que já estava no inconsciente, só que começaram a me explicar ali dentro a formatação da música pop. Quando você entende a formatação, você começa... Você tem a habilidade de poder fazer aquilo também. E aquilo me trouxe muita coisa. Trabalhar em rádio com essa pessoa, Eduardo Andros, que foi esse diretor de rádio, me trouxe muito conhecimento sobre o que eu... Enfim, o que eu sou hoje como DJ, como produtor musical, tem muita coisa dali. E ali eu comecei a entender isso, entendeu? E ele me... Não, tem problema. A gente faz o seguinte. A gente grava o seu cassete num gravador de rolo, passa para o rolo, e no rolo você corta. Aí eu corta? Como? Não, o Renato ali vai te ensinar. Aí foi eu e o Renato lá para o estúdio. Aí o cara, olha aqui, ó. Aqui é a fita de rolo aqui. Aqui você pega o dedo, que tem uma gordura, porque a pele tem gordura, né? O cara não usava lápis, picho. Ele usava gordura do dedo. Sério? Pega a gordura do dedo, bota o dedo aqui no setiponto aqui que você marca, ó, ficou a marquinha. Aí você vai lá e corta com a gilete. Eu, gilete? Aí eu falei, cara, bicho, abriu um mundo para mim, né? Abriu um mundo. Eu comecei a trabalhar na rádio, e o que acontecia era o seguinte. Eu passava as madrugadas, utilizando o estúdio da rádio, que eu não tinha estúdio em casa, passava utilizando o estúdio da rádio para fazer os meus remixes. Cara, só para botar as ideias em prática. E às vezes saía, assim, um remix de Legião Urbana, um troço inédito. E a rádio começou a tocar aquilo. Que legal. Começou a ir para o ar e começaram a me dar crédito. Entendeu? Daí aquela história lá. Daí aquela história lá, entendeu? Do interfone e tal. Aí começaram a falar, DJ M&M, aí virou DJ M&M. O nosso DJ M&M é o nosso DJ M&M. E a Transamérica tinha uma facilidade. Ela era Brasil inteiro. E essa terra. Rede. Então, o cara lá da Bahia tocava o seu remix. O cara de Brasília também. O cara do Sul também. Quando você via, o seu nome estava circulando no Brasil. E de repente, quando eu vi, um dia eu fui almoçar, voltei. E aí... Ah, ligou para você aí o Marcelo Castelo Branco, da gravadora. Da gravadora Poligrã, que hoje é Universal. Parece que ele quer que você faça um remix. Cara, na hora que uma gravadora ligou para mim pela primeira vez para pedir para eu fazer um remix oficial, de verdade, com a fita master, cara... Foi um marco. Foi uma virada na minha vida, como pessoa, entendeu? Aí, meu amigo, aí... Quando os seus pais entenderam essa virada, porque você entenderam esse momento, eles demoraram mais tempo para entender isso ou não? Ou precisou ouvir um CD, um disco seu, com seu nome, só ouvir nome no rádio não... Eu nunca tive problema com os meus pais para eles me entenderem ou coisa parecida, entendeu? Sim, é que naquele momento você falou, vou trancar a faculdade. Então, pô, há um descrédito, pô, o que ele vai fazer? E daqui a pouco isso acontece, estoura. Não, mas espera aí. Aí, quando isso aconteceu... Sim, teve um momento que eu estava ganhando mais do que meus pais, cara. Sim, exatamente. Acho que aí eles entenderam. Acho que aí eles entenderam. Já tive casa aqui no Batendo Prato. Quando o seu pai entender a conta, deu a casa para ele. É, mas eu vou dizer uma coisa para você, cara. O plano não era esse, porque DJ não ganhava isso que ganha hoje, né? Não ganhava. A coisa mudou e foi um movimento mundial. Mas, de certa forma, o remixer não ganhava uma grana legal também? O remixer ganhava. O remixer ganhava. Aí era um mercado que você... Mas foi ali que eu vi o dinheiro grande. Sim. Por exemplo, quando eu produzi um disco... O primeiro disco que eu produzi do Lulo Santos, eu produzi discos do Lulo Santos. Para quem não sabe, quem está chegando agora, eu produzi alguns discos do Lulo Santos. Como DJ. Primeira vez que eu cheguei para produzir um disco na gravadora, o cara me chamou, não sei o quê, o cara falou uma quantidade de dinheiro que eu nunca tinha visto na vida, bicho. E ele virou assim para mim. Aquele monte de zero. É, aquele monte de zero à esquerda. Ele virou assim para mim, nós estamos falando de 1993, tá? Essa é uma outra história toda que eu posso contar, mas eu vou contar só essa parte. Olha, a gente tem esse disco aqui, o Lulo está voltando agora, não sei o quê, voltando aqui para a gravadora e tal. Ele é como se fosse um artista novo, porque mesmo ele tendo feito muito sucesso antes, na década de 80, agora nós estamos relançando, não sei o quê e tal, e ele está voltando aqui para essa gravadora. Então o nosso orçamento ainda não é tão grande para ele. E mesmo assim para o produtor. que vai trabalhar com ele também não é tão grande. Infelizmente, nós só temos 30 mil reais. Bicho, o cachê mais alto que eu tinha ganhado na minha vida até então, por alguma coisa, era, sei lá, 2.500. Vem uma paulada, assim, o cara falou, infelizmente, nós só temos 30 mil reais. Eu olhei para ele e falei, tudo bem. eu falei, pô, o que é isso, cara? Exato, exato. Aí, meu amigo, aí eu descobri a indústria da música, entendeu? Contribui de alguma forma e aqui estou dando uma entrevista para o DJ Banco. Para caramba, pelo amor de Deus. Ó, tem algumas perguntas aqui. Esse aí foi o Memei e eu, eu e Memei ou não? Esse não foi ainda não. Não foi ainda? Não foi ainda. Quantos disso você produziu? Só para a gente finalizar esse papo. Para ele? Não sei. Para ele, 4. Quatro disso? Caramba. Todos foram, então, o primeiro foi, aí no segundo você já estava com a carteirada melhor. Um, dois, três, hã? No segundo você já estava com a carteirada melhor, não teve esse papo de agora ele está entrando, vai ter um baixo orçamento que já era bom. No terceiro eu estava com a carteirada melhor. Ah, é? No segundo eu levei um arrastão assim da gravadora. No terceiro, opa. No segundo, na verdade, ficou em vigência o contrato que eu fiz do primeiro. E eu estava começando a entender. No terceiro, eu literalmente ganhei o dinheiro que eu queria. Eu mudei a regra do contrato, entendeu? Na verdade, eu produzi cinco discos. Quatro discos inteiros e o último disco dele eu fiz três músicas. Tá. Eu vou fazer uma pergunta de aprovação tanto quanto polêmica, mas como nós estamos numa instituição, você conheceu aqui o nosso espaço. Você viu aqui que nós temos as salinhas dos cursos e tal, tal, tal. Maravilhoso, cara. Você está de parabéns aqui. O que eu vi aqui dentro, se você ainda não visitou esse espaço aqui do DJ Band, você tem que vir aqui porque, cara, isso aqui é um universo de DJ. Pô, obrigado. Tem curso, tem loja, tem... Cara, ele não... Ó, você pode levar isso aqui que ele não vai nem dar falta, ele não sabe nem quantos tem. Tá. É claro que tudo, de certa forma, se banaliza. Tudo, todas as profissões, não é? E quando a gente fala do termo DJ, a gente sabe que se banalizou bastante. Eu tive uma experiência hoje dentro do táxi, chegando em São Paulo e tal, o cara foi me levando, ele me ouviu falar no telefone, ele falou, o senhor é artista, né? Eu falei, na verdade eu não sou artista, eu sou músico. Ah, músico é artista. Não, veja bem, eu não sou músico, eu sou DJ. não sei o que é isso, não. Aí eu falei, bom, vou explicar melhor, eu sou discotecário. Ele, também não sei o que é isso, não. Então, vai tudo bem. Eu sou músico. Esse termo produtor, produtor, né? Banalizou, né? Não, eu não sei se banalizou. Eu tentei fazer perguntas aqui, as pessoas não entenderam e eu acho que eu não vou conseguir me expressar bem, mas você é um cara bastante inteligente, você vai me ajudar e tal. Quando se fala produtor, o cara chega aqui, faz um curso básico e tal, 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 ele fala que é o produtor. Mas, porra, você lidar com o artista do gabarito de Lulus Santos, Roberto Carlos, e os cambau, assim, Jota Quest e tal, 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 precisa ir um pouco além desse termo produção, né? Porque, porra... Na verdade, não. Isso é que é produção. Sim. Então, o que que não é? Dizer que é, sem fazer nada. Você dizer, eu sou DJ produtor, e você não tem nenhum produto pra apresentar, você não é porra nenhuma, bicho. Você não é nada, entendeu? Você não é nada. Se você não tem um trabalho pra apresentar, você não é nada. Se você não é DJ produtor, porra nenhuma. Fica em casa lá, juntando um looping com outro, não sei o quê. Cara, mostra resultado. Então, na boa, desculpa aí. Respondeu, pronto. Era isso. Matou a pau. Porque, assim, produtor musical... Direto e reto. Não, outra coisa também. Produtor musical é o cara que tá ali... Entenda uma coisa. O produtor musical é como o diretor de um filme. O diretor do filme, ele não filma. Sim. Ele não atua. Sim. Ele não escreve o roteiro. Até pode escrever roteiro, atuar. Tarantino faz isso. Dá uma mudada no roteiro. Ele não faz câmera. Ele faz um pouco de tudo, mas ele não faz tudo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. O diretor dirige. O produtor dirige também. O produtor, ele é o diretor da gravação. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu sempre dou. Mair Tom Bahia foi o cara que produziu os três discos, os discos do Legião Urbana. Vários discos do Legião Urbana. É um grande produtor musical, mas nunca tocou nos discos do Legião. Então, ele não precisa tocar. Ele supervisionava tudo, arrumava a casa. Como é que vai ser? Produtor musical, na verdade, ele é responsável pela gravação. Se é só você no estúdio fazendo a sua música, você não é produtor musical, você é artista. Entende? Então, assim, veja bem. Produtor é o cara que dirige uma gravação. Ah, o termo mudou em dance music é diferente. Beleza. Então, DJ produtor. Mas não vem dizer que você é DJ produtor. Comecei agora a profissão, sou DJ produtor. Aqui, ó. I am sorry. Bom, a gente tocou duas músicas bacanas. Fala só um pouquinho dessa rapidamente que a gente vai pro intervalo. O que é essa música linda aí? Isso aqui é um remix que eu fiz pro Justin Timberlake. Olha só. Sweet and Tie. Linda essa música. Belíssimo, né? Pode. Deve me perguntar se Justin Timberlake ou a sua gravadora lhe solicitou ou é algo que você fez? Sim, sim. Acharam maravilhoso. Acharam ótimo. Tudo lindo, né? Não, brincadeira. Isso aqui não é oficial. Isso foi feito... Isso é um bootleg. Pô, caralho, mas... Olha isso. Eu tava pensando aqui que... Mas isso foi feito em dois dias no meu estúdio de tanto que eu gostei da música. Eu achei a capela e aí peguei ali e comecei a... Aí botei um beat só pra acertar a capela. Aí quando eu ouvi eu tava tocando. Ah, eu ouvi os acordes. São dois acordes só. Aí eu mesmo fiz. Cara, quando eu olhei a hora tinha baixo, o teclado, isso aqui é pronto. Pronto. Aí aquilo vai te puxando. A música pede. Sim, claro. Você vai fazendo. Caralho. Batendo o Prato na Bantv. Bate-papo muito bacana hoje. Aliás, batendo o Prato Especial hoje com o DJ Memê que tá aqui com a gente hoje. Ele que já passou por MM e deu um upgrade fantástico para o DJ Memê. Memê, que música que você vai aprontar pra gente aí agora? Não sei. Cara, tem músicas fantásticas. Se eu soubesse que aquela música ali era uma produção tua a gente teria falado mais. Aliás, se quiser voltar, aqui não tem pauta, não tem nada. Vamos tocar uma que não seja produção minha, que eu esteja gostando bastante agora. Ah, é? Boa. Pois é. Você se incomoda? Você gosta? Você acha estranho? Muitos me consideram como o pai dos pais DJs da House Music aqui no Brasil. Você se incomoda? Você acha que esse título é legal? Não me incomodo não porque é verdade de certo ponto de vista. Porque poucos tiveram coragem de manter o pé na House depois que a House foi meio deixada pra trás e que agora tá voltando, né? Agora tá todo mundo achando o máximo, não sei o quê. Mas assim, poucos tiveram coragem de manter. Mas isso acontece com todos os estilos de certa forma. Não, veja bem. Eu diria que tem um cara que assim, naquele momento em que a House surgiu ele era muito mais inteirado que eu, que é o Felipe Venanço. Nós éramos muito amigos. Felipe é carioca, né? Sim. Morava no Rio de Janeiro. É carioca do Meia e a gente saía sempre, a gente virou parceiro. Aliás, vocês têm um projeto trio? Tem um projeto trio. Eu, Felipe e Mau Mau. Eu, Mau Mau. Depois a gente fala isso daí. Tá bom. O Felipe era um cara que realmente ele era imerso na House Music. Nos indie, labels e tudo. Então ele era uma enciclopédia. Eu, 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 eu acho que eu tava um degrau abaixo do Felipe naquele momento, entendeu? O Felipe, ele largou um pouco isso pra fazer outras coisas. Ele é um grande DJ, toca hoje em vários lugares, mas ele pegou uma parte específica que é de trilhas, de desfile, de teatro, não sei o que. E ele começou a tocar em casas em que a House Music não cabia e ele foi deixando um pouco isso de lado e eu acho que eu herdei um pouco isso. Entendeu? É uma coisa que a gente tem que falar. Eu herdei e aí fui pra frente. Mas o Felipe realmente, cara, o Felipe tocou na Val Dementes que foi a festa mais bacana que o Rio de Janeiro já teve. E era uma festa de House, específica. O que o Frankie Knuckles tocava no Sound Factory Bar, o Felipe tocava ali. o que o Louie Vega tocava no Sound ele já tocava ali. Então assim, era uma festa que era, cara, a festa, entendeu? Você daria pra arriscar então falar que você um dos únicos, se não o único DJ que ainda toca música atual sendo um cara que tenha começado ali nos inícios, no final dos anos 70? Se você for observar o que está acontecendo hoje, por exemplo, é o seguinte, como eu estou hoje com 50 anos de idade, eu comecei quando eu tinha 12, portanto, são 38 de estrada. Legal. Tem vários DJs que começaram na mesma época que eu, que estão com a mesma idade, não sei o que, eu não preciso citar um ou outro. Sim, sim. Mas se você observar, todos esses DJs, eu espero você me dizer alguma exceção porque não me vem à cabeça. Todos esses DJs, eles estão tocando flashback hoje. Estão fazendo ou gig com flashback, ou casas de flashback, ou eu não sei o que, mas é o que está acontecendo. E eu não vou para o flashback de jeito nenhum. Entendeu? E de certa forma, surgem gigs, ô, Meme, queria que você fizesse revival dos anos, surge, o que você faz? Você fala? Não. Tchau e benção, acabou. Exato. Qual que é a parada? Explica para a gente esse lance. Você é muito conhecido por essas atitudes que você esteve presente. uma coisa para você. Justamente sobre isso. é muito fácil você ficar estigmatizado. Certo. Eu já fui o DJ Meme da Rádio Cidade da Transamérica, eu já fui, ah, o DJ Meme do Lulu Santos, ah, eu já fui o DJ Meme do Roberto Carlos, ah, o DJ do Roberto Carlos, eu já fui o DJ, ah, DJ Meme, Sun is coming out for us, essa música é minha. Já fui o Meme do Sun is coming out. Então, assim, o povo tende, eu dei uma entrevista agora no Deep Beep sobre isso, exatamente, o povo tende a pegar, encaixar você numa época e, de preferência, deixar ali. Mas eu não me rendo a isso. Porque senão, cara, bicho, eu com 50 anos de idade, 38 de profissão, cara, se eu tocar um flashback, o nego me empurra no abismo. E dali eu vou ficar junto com todos esses que eu falei, entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, eu não quero passar a minha vida tocando as mesmas músicas. Eu adorava tudo aquilo. Outro dia virou um cara para mim e falou, você está renegando essas músicas todas que você tocou no rádio, nós aprendemos house music com você. No Facebook, eu li essa discussão. Você está renegando essas músicas? Não. Eu falei, não estou renegando essas músicas. Quando eu as toquei, elas eram novas. E é o que eu faço, é procurar música nova e mostrar para as pessoas. O que um DJ faz? Vai ficar mostrando o I Will Survive para o resto da vida? Me desculpa, eu compreendo o que você faz, mas não serve para mim. É simples isso, entendeu? Ah, então, fazer casamento é legal. Fazer casamento é bacana. Eu faço raros, mas faço. Entendeu? Exato. É, vale a pena. Cara, todo homem tem seu preço, né? Mas enfim, o que acontece é o seguinte, fazer casamento, você tem só que tocar aquele tipo de música. Tudo certo. Tem gente que é tão especialista que vira estrela de casamento. Eu tenho vários amigos assim. André Werneck, Marcos Mamed, Ricardo Araújo. São três que eu conheço que são tops de casamento, entendeu? Então, eles nem precisam estar tocando na noite. Nem precisam. Os caras estão bem com aquilo que eles fazem, são felizes. Você não vai discutir a felicidade de cada um, né? Claro, claro. Mas para mim não serve ficar tocando a mesma música para o resto da vida. Porque vamos combinar. É a mesma música. O cara faz um casamento hoje, semana seguinte, ele vai tocar o mesmo repertório. Vai trocar uma, duas. Ele vai tocar igual. Entendeu? Ah, e você faz diferente? Procuro fazer diferente. Procuro. É o que me interessa. Eu gosto de novidade. Lógico. Não, não é lógico. Tem gente que não gosta de novidade. Tem gente que arruma um canto, fica lá sentadinho. Puta, confortável aqui. Eu não gosto. Conforto para mim é o sofá da minha casa. Entendeu? Fora isso, cara, eu quero saber o que tem do outro lado do muro. Isso é do outro lado do muro para você? Passa para a gente aí esse outro lado, cara. Isso é Marques Wyatt, um grande DJ, entendeu? Do West Coast, de Los Angeles. Sobe o volume aí só para a galera ouvir esse som aqui um pouquinho. E é uma música nova dele. Ele me mandou essa semana passada, essa música ainda não saiu. For those who like to get down. Bom, se não saiu, o YouTube não sabe. Então pode aumentar mais um pouquinho. Isso. O YouTube não vai identificar ainda. Boa, boa. Bom, meu, você fala de sofá da sua casa é o conforto e tal, mas você não vive muito nele, né? Gigs pra cacete, no mundo inteiro. Cara, olha que coisa engraçada, cara. Alguém virou pra mim e falou, poxa, os seus filhos quase não te veem. Cara, eu viajo com os filhos de semana. Tem trabalho melhor pra um pai do que você tá a semana inteira em casa? Segunda eu tô em casa, terça eu tô em casa, quarto eu tô em casa, quinto eu tô em casa, sexta eu posso viajar. Claro que tem exceções, às vezes eu tenho que tocar na quarta. Sim, sim. Mas eu tô em casa a semana toda. Então assim, problema zero. Não tem problema. Mas e as gigs internacionais? Aí sim, às vezes me levam pra fora, por exemplo. Você tem um limite de tempo que você define ficar? O cara quer te levar pra um mês e meio e você fala, não, não vou, só fico dez dias, quinta, rola. Eu já fiz isso. Não, já fiz isso. A verdade é que fora de casa, depois de quinze dias, seja onde for, eu começo a ter um negócio. Por exemplo, em março, eu fui pra Ásia e pros Estados Unidos. Era uma coisa ligada na outra. Ia pra lá e voltava, não sei o que. Comecei nos Estados Unidos, aí fui pra Ásia, aí voltei pra tocar nos Estados Unidos, aí vim pro Brasil. Tudo isso deu um mês. Eu me lembro que assim, tinha um momento que eu tava em Bali, no paraíso, comendo um peixinho delicioso. Só que eu já tava cheio de vontade de voltar pra casa e eu não conseguia curtir aquele paraíso. E mesmo com as tecnologias que nós temos hoje, de FaceTime, Skype... E na verdade, como diz Roberto Erasmo, do que vale o paraíso sem amor. Então assim, você tá lá, aquela coisa bonita, não sei o que, não tem ninguém pra dividir ali contigo. Exato. Tudo bem, você tá ali pra fazer um trabalho. É. Mas é que quando você faz essas gigs internacionais, não é igual, por exemplo, eu vim aqui tocar em São Paulo, vou voltar pro Rio. Não. Eu tô lá, eu tenho que ficar. Porque assim, eu toco em Bali nesse fim de semana e no outro final de semana eu toco na Malásia. Então durante a semana eu tenho que ficar lá, eu não tô voltando pra casa. Sim. Tô lá comendo meu peixinho, não sei o que. só que depois de 20 dias você nota que você tá sozinho. Diferente de hoje, que toca em São Paulo, sexta-feira, amanhã vai pra Fortaleza e depois volta domingo pra tocar em São Paulo de novo. Exatamente. Imaginou se você... Uma grande festa do Sailor, a do Rodrigo Ferrari, que vou tocar com o Antônio Eudes, com o Boézel, com o Junior C, eu... Cara, vai ser muito bacana. Que bom isso aí, hein? Vai ser muito bacana. Todo mundo convidado. Sailor Goes House. Lá no Sailor, na Faria Lima. Prepara uma outra música pra gente. Outra música, que não pode faltar muito. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma pergunta aqui. Cara, tem bastante perguntas aqui, não dá pra passar todas, mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Adoro essa aqui, adoro essa aqui, olha que bom. Por favor. Isso é o Disclosure, com Gregory Potter. Bom demais. O que você ouve na... O que você ouve no teu carro, na tua casa, é a mesma música que você tá? Eu não dirijo. Não dirijo? Não. Mas você ouve no táxi. Põe aí, taxista. Não, taxista eu não posso. Não posso dizer o que ele vai ouvir. Não, mas o que eu ouço em casa são as coisas que eu tô fazendo, ou House que eu vou tocar, ou Disclosure, por exemplo. O Felipe Costa, não é uma pergunta, mas parece aqui que é algum ponto de vista que ele tenha gostado, e talvez seja interessante você passar aqui pra outras pessoas também conhecerem isso. Meme, você pode falar sobre a questão da música comercial, que você uma vez falou? Por exemplo, agora tem uma galerinha que disse que comercial não vale nada e tal. E vem você... O comercial... Primeira coisa, o comercial sempre vale alguma coisa, senão não seria comercial. Ponto final. É, o comercial, né? É. O Master, aí vem você, o Master, ele disse que gostava de ter sido você a fazer o Black Eyed Bees, o David Guetta, etc. Foi? Foi? Você colocou esse ponto de vista ou não? Não, eu devo ter dito o seguinte, eu me lembro disso. Eu falei que uma música como I Got A Feeling, eu gostaria de ter feito essa música. Uma música boa demais, cara. Sim. não tô colocando ela num balaio de gatos, eu tô justamente... E nem que você toque ou não toca. Não, eu tô justamente tirando ela desse balaio de gatos de EDM que é, porque essa música, ela é muito boa. I Got A Feeling That Tonight Is Gonna Be A Good Night. Tonight Is Gonna Be A Good Night. É tudo que você quer dizer quando você tá numa pista, quando você tá... Entendeu? Porra. E é uma música pra cima. É uma música pra cima, música bacana, entendeu? Eu adoro essa música, acho ótima. Porra, interessa se Guetta é isso, se é Guetta... Eu não curto Guetta, eu não toco as músicas do Guetta, mas essa música é bacana. E tem influência do Black Eyed também, que eu acho bacana, entendeu? Totalmente, totalmente, exatamente. A versão remix de Hold On, Alexia, ficou muito boa na versão de Marcelo Ansura. Enfim, a versão original já é muito bonita. Gente, vamos olhar pra frente, negócio de olhar o remix velho, cara. Pelo amor de Deus, cara, começa... Ai, que coceira aí. Não estou renegando, pelo amor de Deus, cara. Mas, cara, não vou ficar aqui, ah, o remix da Alexia, de 20 anos atrás. Poxa, você e o Lulu Santos... Gente... Você pretende fazer a festa de algum programa de rádio, como foi o Festa da Cidade do Rio de Janeiro? Já fiz isso também, gente. Não vai voltar? Não, não tem que voltar. Rádio é limitado, rádio acaba ali, entendeu? Não vai pra frente. Eu gosto muito, mas rádio é muito limitado. Se tiver uma coisa bacana pra fazer em rádio, que me chame a atenção, de repente, eu vou. Outro dia, eu tive um convite, aqui, pra fazer a 97. Aqui? São Paulo? Exatamente. Que bacana. E, assim, porque eu moro no Rio de Janeiro, quase deu certo, mas não deu, entendeu? Ia rolar. Nem gravado, não rola? Não tem uma chance ainda, nem de rolar um programinha gravado? Eu não faço gravado. Você não faz gravado? Porra, aí sai caro, hein? Eu não faço gravado porque eu perco justamente essa espontaneidade que tá tendo aqui agora, entendeu? Sim, 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 exato. Ó, postem mais perguntas, porque já trolou aqui, já foi lá pra cima. Bom, Meme, tem aqui pessoas pedindo pra você falar, aliás, o DJ B-Tran, que disse que já foi seu aluno, enfim, pede pro Meme falar sobre a apresentação que ele irá fazer no Rock in Rio. Yes, e aí? Você, como é que foi esse convite? Não tem, é a terceira vez que eu toco no Rock in Rio, então, na verdade, eu já virei um residente. Já é o residente do... Residente do Rock in Rio, é o charme, né, cara? Mas não é bem isso, não. Mas você sabe que muitos DJs... Não, é uma grande honra, é uma grande honra sempre ser chamada pro Rock in Rio. Eu sempre espero que isso aconteça, entendeu? O último que eu toquei foi em 2011, agora eu tô voltando. Deve ter sido bom. Claro. Então, assim, eu não preparo nada pro Rock in Rio, eu não preparo nada pra nenhuma apresentação especial. Quanto mais especial a apresentação, menos eu preparo, entendeu? Então, assim, é... Você gosta de se surpreender e também se... Como eu acabei de falar pra você agora aqui, essa espontaneidade que tem quando se faz as coisas ao vivo é o que me move. Perfeito. Às vezes eu me arrependo. Posso ter falado alguma coisa aqui... Já me arrependido umas duas coisas que eu falei aqui, mas não vou dizer quais foram. Então, essa espontaneidade é o que me move. Se eu chegar com coisa programada lá, a menos que seja, assim, programado, por exemplo, outro dia eu fiz a participação no show de um amigo meu. Eu tenho que programar alguma coisa porque eu vou tocar lá um troço que na hora, não sei o quê, não pode dar errado, tá no show. Falhou, não encaixou, não sei o quê, acaba com o show do cara, entendeu? Então, assim, nesse caso, sim. Mas sete, eu tinha uma namorada que era DJ também. Ela se preocupava com o negócio do sete e tal. E eu dizia, cara, eu não consigo separar as músicas que eu vou tocar hoje à noite. Como assim separar? Eu não sei o que eu vou encontrar, entendeu? Então, assim, eu gosto da espontaneidade. Boa. Eu gosto da coisa, entendeu? Live. Muito boa. Música boa também que você colocou aí, Adorei. Ele não sabe da ordem do dia, Anderson, passa pra ele, qual que é? Qual é? As músicas que você toque, a gente gosta, você tem que deixar aqui pra gente depois. Certo. Geralmente com o pendrive. Meu amigo. Ô, mas é o primeiro cara que concorda, Banes. Ele é gente boa mesmo. Mas vem cá, pensa o seguinte, nós estamos falando de vinil, eu não vou deixar nenhum vinil aqui, quer copiar? Eu copio pra você, não tem problema nenhum. E você ainda tem a sua seleção de vinil em casa? Cara, outro dia... Que seus filhos acompanham? Porque agora só estão lá. agora uma história meio crítica pra você, inclusive, que é fã de tocar disco, que não gosta de tocar com CD, já pode falar isso? Totalmente, detesto. Ele só gosta de tocar disco. Detesto. Então vamos lá. Acontece o seguinte, eu sempre tive, eu amo o vinil, amo meus vinis, amo tocar disco, amo isso tudo. Mas, cara, você precisa acomodar isso em um espaço X. Tem um momento, eu tive vários problemas com vazamento, não, não, vazamento de água no meu estúdio, que molhou uma parte dos meus discos, eu tive que me desfazer, porque capa colou, vira papel machê, né, bicho? Total. Papel com água não dá certo. Já era. Não volta nunca mais a ser o que era. Não adianta secar o papel que não vai. Ainda mais porque cola no vinil, né? Ok. Então, isso foi me deixando um pouco caindo na real, de que aquilo ali não era uma estátua da Vênus de Milo, que eu estava ali. Aquilo ali acaba. Sim. Quando, eu tive um piripaque, cara, eu tive uma catarse quando eu vi os meus discos molhados. Eu fiquei, juro, pensa no que eu vou dizer, eu fiquei três dias em estado de choque. Eu nunca soube o que era choque na minha vida até esse dia. O dia que estava chovendo muito, eu cheguei no estúdio, eu estava com um pressentimento ruim, eu fui para o estúdio para ver o que estava acontecendo. Eu cheguei lá, na hora que eu abri a porta, era um por andar, né? Na hora que eu abri a porta do elevador, eu já estava na porta do estúdio, tinha água no hall de entrada. Na hora que eu vi a água, meu amigo, meu mundo caiu e me fez ficar assim. É. Aí, cara, eu comecei a me desapegar. E outro dia, o que aconteceu foi o seguinte, eu resolvi fazer uma reforma na minha casa e mudar algumas coisas. Aí eu olhei para aqueles discos, eles olharam para mim, eu vi que eu não estava pegando neles há muito tempo. E aí eu liguei para um DJ chamado DJ Samuel, liguei para ele e falei, Samuel, você quer os meus discos? Está brincando. Pode vir buscar. Porque o Samuel, quando eu era garoto, quando eu tinha 16 anos, foi o cara que me ensinou a valorizar o disco em si. Porque eu valorizava a música. Eu ainda valorizo mais a música do que a mídia em si. Sim. Então, assim, ele me ensinou a valorizar o disco. Não! A capa, o vinil importante, a matéria. A matéria. Ele chamava de matéria. As matérias. O disco que ele chamava de matéria. E eu liguei para... Filosófico isso. É. E aí, cara, eu liguei, eu liguei para ele e falei, Samuel, você me ensinou a gostar de disco. Eu vou me desfazer dos discos. Pode vir buscar, são os seus. Você deu todos os discos para o cara? Não. É, vai. Ele falou, quando é que você vem aqui? Ah, eu vou aí amanhã. De noite eu cheguei, tem uns que eu separei que não saem dali de jeito nenhum. Sim. Entendeu? Ok. Aí o Samuel botou tudo que dava dentro do carro, obviamente não deu tudo. Cara, ele trouxe um picape, um negócio, não deu tudo. E aí sobrou uma parte. Essa parte eu anunciei no Facebook e acabei vendendo. Então ainda fez uma grana, então pronto. ótimo. Então dessa forma a matéria vale a pena. Pior é que eu cheguei a falar desse loja que ele pôs no Facebook para minha esposa, ela está ali de prova. Sério? Mas eu não ia ter como comprar. Por que, porra? Ah, porque eu nem perguntei o preço. Mas eu guardei aqueles que são muito importantes para mim, elas estão lá. Lembra de um? Vários. Lembra de Lotta Love, remix de Lotta Love da Nicolette Larson. Alguma que você vai tocar aqui no Batendo Pratos está lá, não? Aliás, fala dessa música aí. Essa aqui é uma música nova do David Morales. Oh, por favor, aumenta um pouquinho aí. Aumenta um pouquinho aí para a gente. Yes. O David voltou a ser o David Morales que ele era. Teve uma época que ele andou pitching, procurando o que ele ia fazer, mudando o seu som e tal, não sei o quê. E agora ele voltou a fazer o que ele faz melhor que é ser ele próprio. E essa música é uma celebração aí. Isso é muito bacana. É um cara que você também tem contato? O David. Nós somos parceiros de escritório Death Mix. Olha, que legal. O Frank Knuckles me botou na Death Mix. Frank Knuckles, David Morales, Hector Romero e DJ Meme. Aí, posteriormente, entrou o Quentin Harris. Entendeu? Show de bola. Olha que legal. Eu me desliguei da Death Mix agora, mês passado, porque com a morte do Knuckles, a coisa pra mim perdeu um pouco o sentido, entendeu? Sim, sim. Mudou, de certa forma, também? Mudou completamente. Mudou completamente. Exato, exato, exato. Show de bola. Qual que era o assunto, meu Anderson, que eu me perdi aqui? É. Antes desse? É. Ele tava falando do David... Não, do David Morales. Não, a gente ia falar do David, não sei o que ia falar. Vamos tocar minha música nova. Vamos tocar minha música nova aqui, Vai. Qual? Essa música, a primeira música do meu selo. Selo agora, nós vamos falar do terceiro bloco, que a gente vai falar inteirinho. A música é essa, tá? Show de bola. Son of a Gun. Muito bem, muito bem. Vamos pegar agora uma pergunta aqui. O nome do artista é Mansur. Não é DJ Meme. É isso. Muito bem. Até porque o outro lá já deve estar... Quer começar a falar sobre esse assunto, eu falo. O radialista, ele ainda faz o... Não, não é... Ele já saiu fora? Não, não é por isso, não. É porque, na verdade, aquela história, entendeu? Para não ficar estigmatizado e por causa de um estigma, você não consegue fazer outras coisas. Então resolvi mudar, que é pra ninguém prestar atenção em mim. Prestar atenção na música. Boa. Entendeu? Boa, boa. Aumenta um pouquinho pra gente prestar atenção, mas daqui a pouco olha o que canta aí, sei lá. Meme, você não acha que o Brasil está precisando de uma música eletrônica, logicamente de boa qualidade, com vocal em português? Quem pergunta é Luciano Costa. Não. Você acha? Você acha? Música é música. Por quê? Precisa de um vocal em português? Já teve tantas. E você, no caso aqui, é uma... Abaixa um pouquinho aqui. Uma vocalista. Abaixa um pouquinho esse cara aqui. Esse é um sample. Esse é um sample? Ah, ok. E você chega... Você tem uma linha de... Vamos passar aqui pra galera que faz o curso de produção e tal. Existe uma linha padrão sua do lance da produção, o Meme? Existem coisas diferentes ou existe a espontaneidade também de falar... Tá. Nós vamos ter que falar um pouco do selo agora, já que você fez essa pergunta. Eu vou te dizer por quê. Então vamos lá. Eu descobri... Eu tô montando um selo. Quer dizer, tô montando não. Eu montei um selo que estreou agora dia 25, na terça-feira. Foi o dia que eu botei o selo... Ele não entrou ainda nas lojas, mas foi o dia que eu mandei esse primeiro promo aqui pros DJs todos no mundo inteiro. Quer dizer, pros selecionados, né? Ainda é promocional. Não tá na loja vendendo. Certo. Quando eu montei a gravadora, isso me deu um gás que eu não conhecia. Parece que abriu uma tampa, tirou uma rolha e eu descobri que eu sou capaz de fazer outras coisas além de house. E eu comecei a fazer isso. Tem coisas que ainda estão guardadas, que eu ainda não toquei, que ainda não saíram, entendeu? Então eu comecei a experimentar tanta coisa diferente. O básico das minhas produções, você perguntou isso, né? É house music. Eu sou um DJ de house music, eu amo house music, vim da discoteca, da disco music. A disco me levou a house. A house é o ressurgimento da... é a vingança da disco, né? Tá, tem isso, né? Isso é uma frase do Frank Knuckles. A house é a vingança da disco. Ela ressurgiu das cinzas da disco, entendeu? Que foram enterradas e não sei o que, tá? Essa é outra história. Mas eu sou um DJ de house, naturalmente, porque eu comecei com a disco. E é o que eu faço. Mas eu gosto de um monte de coisas. Por exemplo, você não gosta de soul music? Total. Você gosta de disco? Gosto de música boa. É isso. Então não tem estilo. Música boa tem no techno, no drum and bass, tem no house, tem... Cara, então assim, eu gosto de um monte de coisas. Mas nós vamos falar mais do Mimix, então quer dizer que vai abrir mais o leque. Agora, essa música em específico, então, ela foi enviada para alguns caras. Já aumenta aí que o YouTube também não conhece essa ainda. Aumenta, 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 aumenta. Aumenta aqui, faz um vídeo aqui. Enquanto eu tô falando com você, eu acabei de receber aqui um... Uma mensagem do Hector Romero, que é o meu parceiro de Deathmix, dizendo que a música bombou e me mandou um vídeo aqui. Eu ainda nem vi o vídeo. Que legal. Tocando. Por exemplo, o Miguel Miggs, que todo mundo conhece, né? Foi um dos primeiros a receber a música. E também me mandou um vídeo dele tocando. Isso eu já botei no YouTube e tá no canal do selo, entendeu? Você pode ver. Ele tocando a música e a pista ainda abaixo. Essa música eu não sei o que aconteceu. As pessoas se apaixonaram por ela. E eu fiz em dois dias também. Foi a primeira música que eu fiz quando eu resolvi fazer o selo. Eu fui pro estúdio e comecei a fazer quando eu vi em dois dias que tava pronta. Comecei a testar, explodiu. Eu mandava pras pessoas, as pessoas se assustavam. Diziam, cara, mas isso tá muito bom, como se não esperassem, entendeu? Aí eu falei, cara, legal, mas é um muito bom diferente. Ela realmente pegou as pessoas por alguma razão. Eu não sei qual é. E o lance de inspiração? Você tem alguma fórmula, que nem você vê os cantores de MPB falando de fórmula. Você tem uma fórmula? Ah, eu tenho que estar inspirado, acontecer uma coisa legal. Olha só, cara, quer ver a minha maior inspiração de onde vem? Eu ouvi essa resposta uma vez, do Junior Vasquez, numa palestra. Ele respondeu isso e eu me identifiquei com ele na hora. E é verdade. A minha inspiração vem da música dos outros. Eu ouço coisa na música dos outros e aquilo me faz pensar em outras coisas. Por exemplo, como é que um remixer nasce? Ele ouve uma música e ele consegue, na cabeça dele, ouvir acréscimos a coisas que ele acha que estão faltando naquela música. Então ele vai lá, pega, transforma isso. Então, por exemplo, eu fui numa festa outro dia, lá no Rio de Janeiro, perto do meu estúdio. Literalmente na rua de trás do meu estúdio. Essa festa era de madrugada. Cara, eu fui à festa. Bicho, os caras estavam tocando tão bem, era tão bacana. Eu saí da festa com um monte... Eu fui anotando as ideias. Eu ouvi o negócio de, cara, aquilo me lembrou não sei o quê. Se eu juntasse o beat, disco... Aí eu anotava. Bicho, eu saí dali e fui para o estúdio. Eram 13h45 da manhã. Essa música começou nesse dia. E no dia seguinte eu voltei para completar. Ela ficou pronta. Mixada. Em dois dias, entendeu? Então, assim, o que muito me inspira, e hoje eu anoto para não perder, é estar num clube e ouvir um negócio bacana, diferente, que eu não conheço. Entendeu? Perfeito. Sensacional. Batendo o Prato na Bantv, a TV da Música Eletrônica. Mega satisfação hoje receber DJ Meme. Satisfação é mútuo. Ah, é? Olha só que bacana, bacana. Eu pedi para vir aqui, eu vou dizer isso pela segunda vez. Eu falei, eu estou indo para São Paulo, quero o seu programa. Esse cara está aqui em São Paulo, então para nós já é muito bom e muito agradecedor. Olha, tem uma pergunta aqui que o camarada não esquece de trolar aqui. Ele, de repente, não está fazendo da melhor maneira aqui, mas aqui em São Paulo existia uma certa rincha de quem lançou o House. O que você falaria do Brasil? Quem é que descobriu? Quem é que tocou a primeira vez House Music por aqui? Você conseguiria falar isso? Porque é para não fazer a pergunta da forma que ele está falando. Como é o nome dele? Parece que tem uma rincha, se teve uma rincha, né? Rincha. É, uma rincha entre São Paulo e Rio. Como é o nome dele? DJ Alexandre Castro Laiane. Alexandre Castro? Olha só, você vai precisar fazer um censo para descobrir onde começou a House Music no Brasil. Ela pode ter sido no interior de Jequitinhonha e você não vai saber, entendeu? Agora, onde ela se popularizou, eu acho que ela se popularizou no eixo Rio-São Paulo. Obviamente nada contra o resto do Brasil, até porque a música eletrônica hoje não está no eixo Rio-São Paulo. Está mais para o sul do que outra coisa. Mas eu acho que ela se popularizou no eixo Rio-São Paulo, porque na época não existia internet, as pessoas não tinham muito acesso. E eu acho que São Paulo e Rio deram uma fomentada nisso. Agora, o que se importa com isso? Besteira. Para você ver, se isso era uma rincha, cara, esse tempo já passou também. Essa rincha não existe mais, entendeu? Ou está tentando resolver ainda, Alexandre? Pelo amor de Deus. Muito bem. Vamos colocar mais uma música aí? Começou no Havaí. No Havaí o quê? Sei lá. Vamos colocar mais uma música. Isso aí, pronto. Exatamente. E essa música que nós vamos colocar aí? Essa música aqui, cara, é um negócio que... É um remix de uma música que eu fiz no ano passado e que eu usei um outro nome. Agora vai sair com o meu nome e o outro nome junto. No ano passado... Cara, eu estava justamente nesse momento de experimentar, tocar coisas que... Esconder um pouco o meu nome e fazer a música ter um pouco mais de destaque. E eu lancei um artista chamado Baso Rutel, que sou eu. Esse é o selo. Esse é a gravadora. Ok. O Baso Rutel sou eu, só que eu inventei um nome, meio alemão, meio italiano, meio sei lá o quê, entendeu? Baso de bass. E aí eu fiz essa música e botei num selo internacional. Um selo que tem base, na verdade, não sei se é em Montreal ou se é na Inglaterra, porque um sócio é da Inglaterra, outro sócio é de Montreal. No Canadá. Então eu lancei por esse selo, Love Inc., que é um selo do Simon Marlin, do Shapeshifters. Ok. Aquele grandão do Shapeshifters. Ele me pediu a música pra botar no selo, que ele achou muito legal a música, e eu botei. E agora estão saindo os remixes. Esse é um remix da música do Audio Horse. O nome da música é Milagro. Aí está. E ela tem a voz, uma voz bem conhecida, que eu não posso dizer quem é, porque... Tem essas ainda, né, de não poder falar? Eu não posso falar porque não tem autorização. Então, como não tem autorização, não quero me complicar. Está meio óbvio quem é, mas eu não vou dizer quem é. Não, não tem problema. Daqui a pouco a gente faz um beijazinho. Vamos falar agora mais do Memix. Aliás, galera, do chat, estou postando aqui a página pra você já curtir, pra quem não conhece. Claro, curtir a página, com certeza virão coisas boas aí. Mas, assim, uma coisa. Então, não vai ser só House. House, o selo. Cara, o selo, ele foi feito pra eu poder botar as minhas ideias pra fora. Portanto, nesse momento, ele não tem outro artista que não seja eu. E não vai ter por um tempo. Por duas razões. Primeiro que ele foi criado pra eu poder acabar com esses problemas que eu tinha de... Eu estava falando isso hoje com a Cláudia Sef. Imagina o seguinte, você fica lá em estúdio, às vezes fica um mês inteiro polindo, fazendo aquela música, crafting naquilo pra poder ficar bonito, não sei o quê. Aí termina aquele bebê bonitinho, entendeu? Cabelinho fininho. Você pega e entrega isso pra uma gravadora, aí o cara lança. Junto com outro artista, não sei o quê. Não promove direito, não sei o quê. Porque em um mês e mês você nem ouve mais falar da sua música. Ou você vê que a música vendeu pra caramba quando o cara te dá o relatório de vendas, aí ele tem desconto de promoção, 50% pra loja, 50% pra gente, isso aqui. Aí de, vamos dizer, 300 dólares você ganha 37. E as contas estão certas, porque o contrato prevê isso tudo. O que eu quero dizer é o seguinte, hoje em dia é tão fácil você lançar as suas ideias na rede e encontrar quem gosta disso, quem consuma isso. E, cara, foi numa bronca dessas que um dia eu falei, cara, vou fazer um selo. Porque na época do vinil, você tinha um grande problema. Você tinha que ter uma promoção, uma equipe de promoção, você tinha que ter uma sede, você tinha que fabricar vinil, que era caro. O Brasil não fazia um vinil com a qualidade que a gente queria. Aí você vai pensar fazer fora, vai ter que importar o vinil que você produziu, mais caro ainda. Aí vem o CD. O CD era mais caro do que o vinil pra produzir. Então, assim, só piora. Agora a música digital, bicho, eu faço a música em dois dias, eu boto ela pra vender no dia seguinte. Sim. E eu, inclusive, eu tô testando se a minha música tá bacana. E como eu tenho uma rede de contatos muito grande, de pessoas muito importantes que eu conheço que podem tocar a minha música, como eu já falei, o Migs me mandou um vídeo dele tocando, isso tudo, pra mim, já é o departamento de promoção que eu tenho. Perfeito. E ela já chega nos lugares mais rápido. Por exemplo, eu tô falando contigo e o Hector Romero tá dizendo assim, pode mandar essa música nova que você fez, que eu vou testar hoje. Essa que eu fiz, eu acabei ontem, tô mandando pra ele hoje. Se der certo, eu começo depois a trabalhar ela melhor. Entendeu? Então, assim, tá muito fácil. Eu montei o selo pra isso. Ou seja, eu montei o selo pra lançar as minhas músicas, resolveu o meu problema. Como essa coisa de venda é muito complexa, e o selo ainda não está sendo vendido, ele vai entrar no ar. A primeira música, que foi aquela que eu toquei, o Son of a Gun, ela entra pra venda no tracksource.com no dia 4 de setembro, próximo agora. Eu quero primeiro passar um tempo, um ano que seja, seis meses, oito meses, entendendo como funciona esse negócio de relatório de venda. Quero entender como funciona uma gravadora, porque aí eu vou poder ter outros artistas. E aí você tá do outro lado do balcão, você vai entender. Porque como é uma responsabilidade contra as pessoas, você tem que saber o que você tá fazendo. Você não vai roubar o cara, você não vai pagar errado, você não vai fazer. Então você tem que entender daquilo que é pra poder. Imagina, chegou um cara que entende mais do que você, pô, cara, não faz sentido, entendeu? Primeiro eu quero entender como é que é, pra depois ter outros artistas. Então não mande demos, porque agora não rola. Memix, ainda não tem demos aí, segura aí. Memix. Memix. Já postei o link aqui pra galera, tá? Bom, abraços desde Bogotá, Colômbia. Olá, que tal? O mestre, sou do Drum and Bess, como Marcelinho da Lua, mas o grande respeito ao mestre da La House Mísica do Brasil. Graças. E de Fábio Machado, né de Fabião? Graças. Bom, tem aqui um lance. Ban, eu sei que o Meme não gosta muito de falar do passado. Eu? Mas se ele quiser responder, eu gostaria de saber como ele enxergou a repercussão da canção. Peraí, posso explicar uma coisa, rápido? Não é que eu não goste de falar do passado, é que eu não me prendo ao passado. Eu falo ao passado quando ele é pertinente. Você perguntar, e aí, Meme, se lembra daquela música que você tocava naquele programa que não sei o quê? Por que você não toca mais? Qual é a pertinência que tem isso? Por que está sendo feita essa pergunta? Então, assim, as coisas têm que ter um pouco de razão, entendeu? Não vejo razão em ficar falando sempre do passado, se eu estou no presente produzindo muita música para o futuro. Então, cara, como você mesmo falou, quantos DJs hoje, que tem o tempo de carreira que eu tenho, estão tocando músicas novas? Eu estou esperando. Pode botar aqui no chat. Eu gostaria de me lembrar de algum. Porque eu estou sozinho. Porque eu não consigo me lembrar. quais dos DJs estão tocando música nova e não estão tocando flashback? Ou em clube de flashback? Ou em note de flashback? Ou em não sei o quê. Eu não sei quais são. Eu gostaria de saber. Então, por favor, o chat está à sua disposição. Exatamente. Vamos lá. Mas você vai preparar uma outra música para a gente aí? Ô, Bitran, cancelada a pergunta. Voltamos aqui na pergunta do... Não sei se do seu selo ou... Tem possibilidade de lançar um 12 de uma track nova? Ou você vai... Esquece o cacete do vinil. Pelo amor de Deus. O vinil não está voltando, gente. É, não tem esses papos aí com os caras... Qual a sua opinião sobre isso? Cara, todos os anos eu ouço essa história. O vinil está voltando. Todos os anos não. Vou exagerar. Ano sim, ano não. O vinil está voltando. Aí tem uma matéria na Folha. No Estadão. No Globo. Globo.com. Globo.com. O vinil está voltando. Aí tem sempre a foto de um cara assim, numa loja, catando o vinil, mostrando, sei o quê. Mas cadê o vinil, gente? Que não está voltando. Nem tocar disco fabrica? Ah, fabrica os tocadiscos para DJ. Mas qual é a fábrica que está fazendo tocar discos hoje para o grande público? Cadê os três em um? Cara, olha só. Como eu já falei, eu amo vinil. Eu tenho apego. Eu comecei com vinil. Mas eu não preciso do vinil para tocar música. Porque música independe da mídia. Independe do vinil. Independe do CD. Não importa esse formato. Você acha que eu gosto de... Existe uma praticidade nesse pendrive aqui. Entendeu? Existe uma praticidade. Mas, porra, eu sinto falta da capa. Sinto falta do selo. Mas, assim, não tenho apego a vinil. Claro, sim, sim. Tem uma pergunta aqui pertinente. E eu não vou fazer doze nenhum, não. Só se for para uma comemoração, um negócio legal. É bacana ter... É, mas não é para tocar. É para dar para as pessoas. Talvez, em algum momento, quando a gravadora tiver gerado um bom orçamento já, eu não vou ficar gastando, né? Então, calma, porque eu sou judeu, né? Tenho que pensar da forma judaica. Então, eu vou fazer o negócio. Pode ser que um... Pô, isso aqui é importante. Vou fazer um doze. Aí, eu dou para as pessoas. Mas não é para vender. Talvez tenha respondido a sua pergunta aqui, André H. Bus. Porque ele falou assim, porra, mas existe plano para colocar vinil? Era uma pergunta anterior. Não, não tem plano para vinil. Como o Mark faz, por exemplo, digital e vinil? Talvez o Mark faz o vinil para dar para as pessoas... Pergunta ao Mark. É, exatamente. Pois é. É, não é para mim essa pergunta. E aí, sobre o selo. Você falou que vai ter o selo e tal. Aqui. Mas você continuará a produzir os remixes para outros artistas. Claro, lógico. Não muda nada. Isso é uma adição, não uma subtração. Sim, perfeito. Uma adição à minha vida, ao selo, entendeu? Que vem somar... É um pouco mais de trabalho. É, por isso é que eu começo só com meus produtos em vez dos produtos dos outros. Porque tem que ir aos poucos. Sim, sim, sim. Easy come, easy go. Então deixa eu fazer devagar. Bom, essa daqui acho que... Aumenta o beijezinho aí para a gente aí. O que nós podemos falar aí? Maravilhosa. Maravilhosa, né? Chacacã. Essa é uma das que eu gostaria de trabalhar. É? Essa eu gostaria de trabalhar com ela. Então é uma pergunta que já estava aqui pronta. Se tinha alguma... Se ela quiser que eu sirva cafezinho para ela, lustre o sapato dela, eu faço. Faz tudo. Qualquer coisa. Chacacã, você que está assistindo esse programa, porque eu sei. Olha aí, a sua oportunidade, hein? Né, Anderson? Quer um cafezinho, Chacacã? Chacacã? Quer tomar um café? Eu vou botar outra. Já que eu vou botar a música velha, eu vou botar outra. Pô, você põe o que você quiser aqui, velho. Essa é a minha música número um e número dois. Na vida. Número um e número dois? É. Pô, isso é interessante. Explica, número um e número dois, porra. A segunda posição é dela também. Caralho, sério? É. Pô, então esse é o primeiro cara que eu poderia perguntar aqui, Anderson. Qual seria a música número um? Porque eu sempre pergunto a ninguém, o cara tem a mesma. O Márcio tinha 30 mil músicas número um, você tem uma. Muito bem. Eu tenho uma. Essa aí, pra mim ela é suficiente. Tá aí. Ó. Uou. Lolita Holloway e Salsa Orchestra. Na verdade é o contrário, Salsa Orchestra, featuring Lolita Holloway, Runaway. Boa. Bem, bem, você recebe bastante, graças a Deus, pelo seu relacionamento, a sua rede de contatos. Os promos dos gringos e tudo mais, ok. Mas você deve receber também bastante coisa, tanto da molecada nova, que tá chegando hoje, produzindo, quanto de um pessoal já consagrado, como o Antônio Wilde, por exemplo. Não só recebo muita coisa da molecada nova, como as minhas músicas prediletas atualmente. Eu vou tocar pra você. Por favor. Elas são brasileiras. Porra. São brasileiras. Eu queria que você falasse desse mercado aí, cara, do nosso mercado, né? Vamos falar, vamos falar. O que você tem achado? Aliás, era uma boa oportunidade, né, galera, da gente chavecar aqui o Meme pra fazer um workshop aqui, ó. Pago, né, pro cara vir aqui pra São Paulo e tal. O que você acha, Meme? Foi, né? É homem. Ó, ó o dedo, ó. Olha, ó. Cadê o dedo? Ó, ó o dedo, ó. Porra, então dá pra gente enrolar. Vamos. A gente faz um, fica bacana. Tá bom. Olha, enquanto você... Não dispara, porque você tá nessa música, veio aqui uma pergunta na hora. Mas e a Tracy Kay? O que é que tem a Tracy Kay? Porra, você falou que essa daí é não sei o quê, mas tem uma pergunta aqui que o cara tinha colocado antes. Meme, certa vez você disse que Tracy Kay é, sem dúvida, uma voz marcante na House Music. No meu mix, você tem nomes para futuras tracks ou é top secret? Não, eu tava falando... Não, eu tava fazendo uma música com a Inaya Day, mas de repente a parte dela foi muito boa, mas eu desisti da minha parte, sim. O que aconteceu foi o seguinte, eu fiz uma música e a Inaya é minha amiga, pra mim é uma das maiores vozes da House Music. E eu mandei pra Inaya e ela adorou e fez a voz, gravou a voz. Só que tem duas coisas aí. Primeiro ela gravou em casa, com um microfone que não tava muito bom e ficou um monte de chiado. Isso pra mim foi um problema. Eu já não consegui curtir tanto assim. Depois, eu comecei a não gostar mais da música que eu tinha feito. Eu comecei a ver que ela... É engraçado. Eu comecei a ver que ela tem resultado na hora, quando você toca, mas é engraçado que quando eu distribuía pras pessoas, as pessoas não gostavam tanto assim. Olha só. Aí isso me desanimou um pouco, entendeu? Na verdade, uma das coisas que me fez montar a gravadora foi não depender da aprovação de ninguém. Cara, você tira um peso da sua cabeça nessa hora, você passa a não depender da aprovação de ninguém. Você faz, bota pra vender e aí quando tá vendendo, ninguém pode falar mais nada. Porque tá vendendo. Sim. Entendeu? E você pode falar qual foi o não mais frustrante? O não? É, a não aprovação mais frustrante que você teve dessas de requerer a autorização? Uma que você falou, puta, tá do caralho, tá foda, mas não, 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 não. Ah, essa foi bem frustrante, uma música que eu fiz, que eu... Cara, eu achei o máximo, achei que tinha feito um negócio diferente, entreguei pras pessoas, todo mundo, é, né? Ficando com cara de caneca, sabe? Tá com caneca na mão, assim? Tá que nem o coordenador da rádio, né? 14 minutos, você pensou que tinha sido isso. As pessoas, é, né, é, né? Isso aqui, pô, mas não tá bacana? É, tá verde o teto, né? Aí eu... É, não é bem isso, não. Muito bem, bom, agora voltamos aqui ao assunto, então vamos falar das produções nacionais. Por favor, o que você tinha separado pra gente? Cara, olha só, eu tenho três músicas separadas aqui, vamos passar logo pra essa aqui. Tá. O terreno nacional... Veja bem. Eu não estou falando... Às vezes eu falo uma coisa, é neguinho... É, mas porra, como assim? Você tá falando que isso aqui é regra? E o fulano de tal? Eu não estou falando de exceções, tá bom? Tô falando de regra. A geração anterior a essa que está aí hoje, produzindo músicas, ela não produzia. A minha geração, por exemplo, praticamente não produzia. Tinha um aqui, outro ali, tinha o Irai Campos, tinha o Grego, tinha não sei o quê. Tinha uns agregados ao Grego, agregado ao Grego é ótimo. Tinha uns agregados ali que às vezes... Até combina. É, caralho. Exatamente. Que assinavam junto com ele e tal, mas quem fazia... Entendeu? Assim, mas o cara, o Grego era o cara, né? Então, o que acontece é o seguinte. Eu nunca tive muita parceria pra discutir sobre produção musical no Brasil. Hoje, tem uma geração inteira que já está nascendo DJ produtor, mais produtor do que DJ. Exatamente. Entendeu? Então, por exemplo, esse cara é um do interior de São Paulo, Dakar Carvalho. E, cara, outro dia eu fui ver um amigo meu tocar na Fosfobox lá do Rio de Janeiro, que aliás, ele fez uma música fantástica, eu vou tocar a próxima aqui. E ele tocou essa música do Dakar e eu corri na hora, assim, porque era um puta de um groove, entendeu? Walk For Me. Essa música não foi lançada também. E tem outras pessoas também que são super bacanas. Então, assim, minhas músicas mais bacanas hoje que eu toco são de três pessoas, são três brasileiros. Quatro, na verdade, cinco, na verdade. Duas duplas e um cara, entendeu? Legal. Esse é o Dakar Carvalho. Tem também aqui o tal que eu estava falando. Mas dentro dessa sua sinceridade, quando você recebe aquelas coisas também... Sinceridade é uma palavra... Dentro da sua sinceridade, quando você recebe também aquelas coisas que, puta, é que você também não manda para o camarador, velho? Não. Não? Não. Você não dá um toque crítica construtivo? Não, não. Não fala nada? Não, só se o cara perguntar. Eu acho falta de educação você ligar para o cara e dizer, olha, cara, você devia ter feito sua música assim, sua música assada. Não, não, sim, mas às vezes o cara te importa, porque, pô, você... Não, o que acontece é o seguinte, veja só, acontece muito, muito. O cara entra no Facebook, manda um inbox para mim lá, pela minha página DJ.meme, facebook.dj.meme, e ele manda um inbox. Meme, faz favor, dá uma ouvida na minha música, diz o que você acha. Ou seja, primeiro eu tento não ouvir, porque eu quero responsabilidade, essa é a responsabilidade de você dar uma opinião para uma pessoa que você sequer conhece, pode frustrar o cara, pode, mas dependendo, eu até, entendeu, dependendo do diálogo que eu tenho com a pessoa, até dou uma ouvida e digo alguma coisa. Sim. Porque eu não gosto da responsabilidade de ser o cara que vai dizer, mais assim, mais assado, tá bom ou não, entendeu? Não gosto dessa responsabilidade, o que pode dar errado. Você pode mandar o cara para uma direção, aquilo dá errado e depois a culpa é sua. É verdade, ué. Ninguém tem a fórmula, nem eu, ninguém tem a fórmula. Claro. Então, assim, eu procuro não ouvir, mas se o cara insiste, ele tem uma história melhor do que, pô, dá uma ouvida aí, chefe. Mandou essa aí, não vou ouvir nada, entendeu? Pensava que era essa dica que os caras... Opa! Então, assim, é... Aí, bônus, não vou mais te chamar de chefe. Exato, exato, exato. Às vezes as pessoas me pedem para eu ouvir uma música ou outra, mas não é normal, assim, não curto ouvir, a menos que seja alguém que eu conheço. Aí, se o cara pede uma opinião, por exemplo, o Antônio Eud, ele já veio aqui? Ainda não, tá devendo. O Eud, por exemplo, é um cara que me procurava no MySpace. Olha só. Tudo bem, Meme, meu nome é Antônio Eud, eu sou músico, pianista, tô curtindo muito essa onda de fazer músicas para pista agora e tal. Eu trabalho numa produtora de áudio, que faz trilha sonora, não sei o que e tal. Cara, eu fiz uma coisa que... Cara, ele chegou de um jeito, assim, tipo, falando a sua língua, entendeu? Educado, não sei o que e tal. Chegou de um jeito falando a sua língua e mostrando que não é... Não vai fazer a pergunta idiota. E eu falei, cara, deixa eu ouvir. E durante um bom tempo ele me perguntou um monte de coisas, assim, por um... Um bom tempo não, um curto tempo, um período de tempo, mas sólido. Ele me perguntou coisas sobre produção, uso de looping, compressão, não sei o que. Eu não me lembro exatamente o que, talvez ele possa esclarecer melhor. Mas ele me perguntou coisas. De repente eu vejo ele emergindo. Ou seja, o cara tem talento. Sim. Independente de mim, ou do que eu falei, ou do que eu não falei. Então o cara tem talento. Tem pessoas que eu dou um papo. Por exemplo, o Chemical Surf, que é uma dupla que está muito em voga. Outro dia eu estava... Pô, eu achei que eu estava conhecendo os caras. Quando eu os conheci mesmo no Rio Music Conference do ano passado. Eles falaram assim para mim, pô, meu amigo, você não lembra da gente. Mas a gente mandou umas músicas para você no Facebook há uns seis anos atrás. E você foi super gentil com a gente. Você deu um monte de dica e disse que a gente estava pronto, que a gente era bom demais, que não sei o que. E isso deu segurança para a gente. E a gente foi em frente. Eu falei, pô, que legal. Que bacana. Então assim, não é sempre que eu faço isso. Sim. A pessoa precisa também... Senão, cara, vai ficar uma fila de gente... Pô, ouve aí a música do meu filho? Não ouvi. Ouve aí a música do não sei o que? Ouve minha música aí? Ou depois posta a mão e vê. Pô, não ouviu, hein? Então, cara... Essa música aí você tinha falado de quem era? Essa aqui é uma dupla do Rio de Janeiro chamada Kessken. Ok. Isso. O Benayon e o Felipe Fela. Oi? O que que é? O Felipe Fela e o... Isso. E o Benayon. E ele está... O João Benayon. E eles estão com essa dupla Kessken. E ele fez essa música aqui. Era a dupla que estava tocando. Quando eu ouvi as outras músicas na mão dele. Entendeu? É uma dupla que está surgindo. Eles são novos e tal. Pô, tem nem 30 anos de idade. Estão fazendo coisas mais baseadas no groove. Poucos elementos harmônicos e tal. Mas é um puta de um groove. Aumenta um pouquinho aí. Aumenta um pouquinho aí. It's in my heart. Boa, boa, boa. Ban, posso dizer pessoalmente que o Meme foi... Pessoalmente não. Você está dizendo virtualmente. Que o Meme foi bem gentil quando eu mostrei algum Edit Remix meu. Esse é mestre. E ele falou exatamente isso e me explicou. É o Elson Cabral que está falando de dicas que você passou para ele. Está vendo só? Não, veja bem, cara. Eu sou capaz de passar dicas assim. Eu sou capaz de fazer. Mas, cara, esse não é o meu trabalho. E assim, eu tenho que sentir uma empatia com a pessoa para poder fazer isso. Claro, claro. Se não, eu vou... E você falou que tinha mais uma aí. Para isso, existem cursos. Eu e o Iraí Campos fomos os primeiros a fazer curso no Brasil. O Iraí fez primeiro e eu fiz no Rio de Janeiro. Então talvez o seu aluno tenha sido seu aluno. Talvez o rapaz que falou que era ex-aluno seu, talvez fosse de lá. Exatamente. Exatamente. Nós fazíamos curso na década de 80, cara. Exatamente. Entendeu? Legal. Então, assim, para isso nós montamos um curso para poder responder essas perguntas todas. E é muito mais completo, né? E aí é uma escola mesmo, uma instituição. Aí você está respondendo como uma instituição. Você falou que tinha mais uma. Você falou que eram três. Sim. Então vamos lá. Qual é a próxima? Exatamente. A próxima está aqui. A próxima. DJ Glenn e Nana Torres. Nana, minha querida amiga, do Rio de Janeiro também. O nome da música é Nana Nina Não. Esse DJ Glenn é do Rio de Janeiro ou é daqui? Ele é... Eu acho que ele é... Cara, eu acho que eles... Você é o Glenn que eu conheço? É o Glenn. É o Glenn? Cabelo... Ah, porra. Puta, esse Glenn é foda. É daqui de São Paulo. É os muitos que são foda, exato. Acho que eles estão morando aqui em São Paulo, inclusive. Porra, que legal. Olha aí. É, não. O Glenn é um puta produtor. Bom cheiro, homem. É, que legal. É o Glenn e a Nana. A voz é dela e tal e ele junto com ela produzindo. E são casados, né? Porra, aí é legal, aí. O groove é bom demais, cara. Olha. E hoje a pista funciona com o groove, independente de ser uma canção ou não. Então, nós conseguimos, nós DJs que sabemos menos de música do que um músico normal, conseguimos fazer música com groove sem necessariamente aprender a tocar um instrumento. Sim. Esse é o resultado disso, entendeu? Muito boa. Boa demais, né? E a vocal da esposa, aí o cara já, né? Da esposa, não. A vocal da Nana Toys, que é uma grande DJ carioca também. Não é mulher dele? É, mas a esposa é, né? Não, não. Parece que a mulher foi reduzida à esposa. Aí viu, Nana? Não, claro que não. Jamais, jamais, jamais. Talvez tá barra aí. Esposa é sempre pra cima, exatamente. Bom, foi aluno seu na faculdade da cidade, primeira turma. Caramba! Década de 80. Foi. Esse DJ Meme. Vários DJs que estudaram comigo lá na faculdade, depois viraram DJs mesmo. Show de bola. É, aqui, aliás, tem uma pergunta aqui de um amigo que... Lá, 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 lá. Nananina, não. DJ Meme, eu aprendi a curtir house music te ouvindo. É comum as pessoas te falar que são DJs por sua causa? É. O Ricardo S. Dias. É comum. Para baixar um pouquinho? Pode, pode baixar aqui, ó. É, é comum. É muito comum isso. Justamente por isso, porque eu tô no cenário há muito tempo. Então, assim, eu já compus algumas gerações. Eu tinha um programa de rádio no Rio de Janeiro, que ele rolava todo final de semana. E esse programa depois passou pra uma outra rádio. Então, eu tive uma continuidade de programa de rádio que foi quase 10 anos. Teve uma ou duas gerações que se formaram ouvindo esse programa de rádio. Sim. Entendeu? Influenciados por isso. Ele foi muito importante. Então, talvez, esse seja um desses, entendeu? Ou porque me ouviu tocando. Quando você tá muito tempo... Tem muita gente que influencia muita gente. O grego influenciou muita gente. O Guedes influenciava muita gente. Verdade. O Guedes era uma grande influência para DJs de São Paulo. Acho que até um pouco mais do que o grego, por exemplo. Entendeu? Mas como DJ, ele era uma grande influência. Eu me lembro disso. Entendeu? Muito bem. E você também teve os seus influenciadores, né? Lógico que tive. Ué, eu não acordei pra isso quando eu vi o Ricardo Lamonier tocando. Tive grandes influências, lógico. Muito bem. Ó, até hoje eu tenho influências. É. Ué, por exemplo, o Volkholder, que é um cara que é novato, tem nem 25 anos de idade, ele não tem, eu acho. Que tá fazendo música agora nessa onda também. Cara, eu ouço as coisas dele e eu me influencio pelo que ele faz. Que legal. Já ouvi ideias dele que eu transpus pra minha. Não vou falar qual. Não vou te dar esse mole não. Mas assim, tipo, você tá sempre se influenciando. Se você fechar, meu amigo, você vai tocar flashback. Entendi, boa. Ó, tem uma pergunta aqui que teria o meu ponto de vista de colocar, mas no programa eu sou apenas um intermediário aqui. E... Como você bem expôs, como você bem expôs... Água. Tem uma água aqui pra produção. Alô, produção. Alô, produção. Aquela aguinha básica lá. Enquanto isso, eu faço a pergunta aqui. Como você expôs, existe uma... Existe uma certa gama de meninos, meninas, que passaram a... Começaram na produção e se tornaram o DJs, ou seja, apresentaram. Mas aqui tem uma pergunta aqui do DJ Alexandre. Se você já se decepcionou ao dividir a cabine com algum DJ dessa nova safra, ou velho, que não tenha tocado nada, que não toca nada, né? Que só, enfim... Não, não vou falar o nome. Não precisa falar o nome, claro que não. Não, não vou falar. Não vou falar. E o que você... Mas assim, cara, a gente não pode escolher o line-up que vai estar com a gente no dia de uma festa, por exemplo, no interior do Mato Grosso. E eu já cheguei com, cara, num line-up com gente que, cara, que simplesmente destruiu a pista, entendeu? Não sabia o que estava fazendo. O cara está mais preocupado em fazer assim para a galera do que tocar um negócio que realmente funcionasse, entendeu? Mas também não tem os lances de alguns promotores fazendo um line-up inverso, nada a ver? Ou o próprio DJ ser tão estúpido de não saber o próximo DJ? Pô, vai tocar um meme e aí o cara coloca lá... Cara, o que acontece é o seguinte, com essa demanda de DJs, todo mundo quer virar DJ, todo mundo quer não sei o quê, demanda de promotor, promoters, né? São promotores, promoters. Com essa demanda toda, cara... Você sabe que era RP também, não? Não, não era RP? Não. DJs produtores estão nascendo igual a cogumelo no cocô, entendeu? Em qualquer lugar nasce um DJ produtor agora. Ou mesmo um DJ. Então o que acontece é o seguinte, eu outro dia ouvi dizer de um cara que começou hoje, em seis meses ele já estava tocando numa casa de grande porte. Gente, desculpa, mas esse cara não está preparado. Ele vai ser obrigado a botar um hit atrás do outro porque ele não vai saber pensar com cabeça de DJ sobre a pista. Ele vai ter que se virar com o manual que já está escrito. Bota um hit atrás do outro que funciona. Isso não é ser DJ. Sim. Disque Jockey é um cara que seleciona músicas de acordo com o mood. Ele muda o vibe da pista, o que as pessoas estão sentindo. Ele muda junto com o iluminador, que é muito importante também. Aliás, as pessoas estão esquecendo do iluminador, que é um bicho muito importante dentro da boa. Muito importante. E que hoje em dia faz muita falta... Cara, eu chego em qualquer clube e já vou procurar o iluminador. Eu sempre venho aqui. Desculpa. Esse assunto da falta de bons iluminadores sempre aparece no programa. Pois é. Não é porque, na verdade, foi deixar de lado e como foi deixar de lado, perdeu o glamour. Acho que ninguém quer ser iluminador. O cara agora quer ser VJ. V de vovó. VJ de videoj. Bom, enfim. O que acontece é que... Um bolinho d'água. Por favor. As pessoas não estão preparadas, cara. E aí elas chegam completamente despreparadas, não sabem o que fazer. Então, assim, o cara vai abrir o... Essa é a coisa mais doida. O cara vai abrir para um puta DJ. Sei lá. O cara veio ao Brasil para tocar, não sei o que. O Colombo. O Deep Dish. O cara vai abrir para o Deep Dish. Por que ele vai abrir para o Deep Dish? Foi ele que fez a festa. Ele é o promoter. Ele é o cara que bancou na organização com mais cinco sócios. Só que desses sócios, ele é um que gosta de ser DJ. Aí ele abre para o Deep Dish. Tem um aí que virou DJ e toca até hoje, entendeu? Já está um pouco assim sendo esquecido. Mas, cara... Pelo amor de Deus, cara. Veja bem. Esse é um tema corrente. Não sou eu que vou mudar isso. Isso está acontecendo em todos os lugares, não só aqui no Brasil. Mas que é um pouco absurdo e o resultado está aí, está. Não funciona. Então tem rapidamente que entrar um profissional para poder resolver, entendeu? Sim. Tchau e benção. Não tem boa. Bom, a dica foi dada. Muito bem. Tem perguntas aqui que passaram batido. Desculpe, desculpe, desculpe. Você já foi tocar no Mato Grosso do Sul? Acho que já. Bom, Léo Leonardo Artigas, se ele não foi, contrate. Se ele foi, contrate novamente. Já foi, já foi. Bom, então, para a gente finalizar, eu gostaria que você escolhesse uma música aí bonita. Aliás, que música é essa que você está tocando? Não, não. Pode tocar essa. Maravilhosa. James Curd, Forever My Friend. Forever My Friend. É de um álbum, cara. É muito bacana isso aqui. Daquelas que não vem à tona, que ninguém toca, que não vira sucesso. Alerta um pouquinho aqui para a gente, Rodrigo. Muito linda. James Curd. Muito bem. Olha. É um holds, o cara para, ele diminui a velocidade da música e ele começa a crescer depois, né? Show de bola. Aí ele vai subindo, ó. Já, já volta o beat. Isso, deixa aí. Enfim. Vamos ouvir aqui para... Vai ficar esperando o beat? Gostei, 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 gostei. É boa mesmo. É, exato. Não sabia que ia ganhar músicas tão boas hoje, hein, Anderson? Não sabíamos. Pois é, cara, mas aí é que está. Para você descobrir essas músicas, você tem que sair. Você tem que ir atrás. Mas não adianta ficar esperando o rádio tocar. O rádio tem um compromisso com música comercial. O rádio não tem compromisso com pista. Bom demais, né? Muito bom. O rádio não tem compromisso com pista. O rádio não tem compromisso fazer uma música virar sucesso. Não tem compromisso com nada disso. Rádio é um instituição comercial. Então não fique procurando a música, não sei o que você está querendo no rádio, que não vai conseguir. As rádios têm uma grande serventia. Como eu já falei, se eu não tivesse ouvido tanto rádio no começo, talvez eu não me tornasse DJ. Mas o mundo não pode ser restrito só a rádio. E os radialistas sabem disso, porque eles vão procurar música fora da rádio. Eu fui radialista há 10 anos. Não só rádio, não só música, vinheta e tudo. Então, músicas bacanas... Por exemplo, eu tenho amigos que não são DJs, amigas às vezes. Ai, esse tipo de música que são do rock'n'roll. Não, esse tipo de música que você toca. Ai, é muito batistaca, que não sei o que. Ela não conhece, mas ela está ouvindo aquilo ali, numa programação específica, num programa de rádio, de um DJ da boate, não sei o que, não sei o que lá. E aquilo ali realmente agride o ouvido dela. Então, se ela ouvir um negócio desse, ela vai ver que tem vida, entendeu? Na dance music. Mas você ouve isso, que você toca batistaca? Você ouve isso? Ouço? Sério? Com essa música bonita, você não imagina? Por exemplo, cara, tem uma coisa que... Imagina o Alex TB aqui. Tem uma coisa que mais confunde... O Hard Tiger do TB. Se tem uma coisa que confunde as pessoas é... Que tipo de música você toca? House music. Cara, house music hoje pode ser qualquer coisa, até sanfona de house music. Porque assim, tudo é house, entendeu? Então, a pessoa acha que você está falando de música... Aquela... I Follow Rivers. Para mim, aquela é música de festa de criança, né? I, I, Anna, I Follow Ri, Ri, Ri... Pelo amor de Deus, bicho. Isso é música do Festa da Xuxa, pô. E a pessoa acha que aquilo é house. Por quê? Porque o cara anuncia como house. E aí, passa a dizer que você toca música ruim. E quando você toca o house de verdade, você toca música ruim. Aí é que tá. A pessoa fica surpresa, assim. Nossa, mas isso é legal, né? Porque você tem que ir atrás. Se você esperar, não vai chegar. Boa. Essa, eu acho que já é inclusive uma dica para você que está conversando. É uma dica muito... Se você prestar atenção. Salve, Bama, manda abraço aí para o DJ Memeu, Ale Portilo, André Agabus, não sei o quê. Bom, Éder, C. Silva, é... Porra, tem não pra caramba aqui, não vou conseguir falar todos. Bom, a última pergunta para a gente finalizar e você vai escolher uma música. Você disse que se arrepende de algumas coisas que você fala, de que você faz e blá, 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 blá. Você mandou um grande... Pelo menos eu falo, né? Parabéns. Você mandou um grande, vai chupar uma rola, M&Edge. Você, você... Aquilo foi ridículo. Foi ridículo o que ele fez, né? É, claro, claro. É ridículo, ridículo. Teve que pedir desculpa, burrão. Teve que pedir desculpa. Mas o que eu acho mais bacana nisso é você, um cara que toca as músicas novas e que também apoia essa galera nova. Então, porra, foi uma... Você deu uma... O Alok não precisaria disso, claro, mas, porra, ter um know-how... Aquilo não foi pelo Alok, aquilo foi por todos nós. Sim, perfeito. Ter um know-how de um DJ M&E dando uma ressalva aí, foi bem legal. E você se arrepende desse... Vai chupar uma rola ou... Não, vai chupar uma rola, M&Edge. Não me arrependo, não. Não me arrependo, não. Tanto que ele foi chupar tal rola depois. Ele foi obrigado, em praça pública, a falar, pô, desculpa, não era bem isso, não. Aí o cara regou. Aí toda aquela... É, aquela jeito meio... Pai, eu sou, não sei o quê. Acabou. O cara virou moncinha. Até porque ele tinha que tocar no Rio de Janeiro, no Brasil, no final de semana seguinte. Junto. Junto com o Alok. Porra. Então, cara, ó. Cifo. Então, ó. Veja bem, as coisas que eu me arrependo são as coisas que podem atingir outras pessoas. Então, assim, por exemplo, é bom que fique claro aqui que eu não tenho nada contra flashback, nem contra DJs que tocam flashback. Como eu disse, se você for rever a entrevista, eu falei que para mim isso não serve. Sim, exatamente. Também. Tá? Então, ó. A música é importante. Conhecer música é importante. E, assim, é... Se você não conhece o passado, você não pode atuar no futuro. Então, alguma coisa você tem que conhecer. E esses caras estão mantendo essa música viva até hoje. Mas eu quero só dizer que para mim isso não serve. Eu não vou virar um DJ de flashback. Para mim não serve. Entendeu? Só isso. Muito bem. E nós vamos finalizar com qual música? Cara, nós vamos finalizar com uma música que eu não deveria tocar, mas eu estou tocando. Ah, parabéns. Muito obrigado. É uma música nova minha, que eu estou tocando agora aqui para vocês. Coloca uma vinheta em cima, vinheta em cima. Já estamos vinhetando, não estamos? DJ Meme. Essa música aqui que está rolando agora é uma música que só vai sair daqui a uns dois, três meses. E pelo meu selo também, vai ser a segunda música do selo. Chama-se Disco Knights. Mas knights de cavaleiros, entendeu? Com K. Knights. K na frente. Então é mais DJ Meme e a outra é Mansur Sonovagano. Essa aqui é muito DJ Meme para ter outro nome, não tem como, entendeu? Show de bola. Ela é meio disco house, tem todas as minhas influências, não sei o que. É quase um Suns coming out, mas não tem vocal e não vai ter. E não vai ter? Ela é o que está aí. Bom, já deu aqui o endereço da página do Facebook, é dj.meme? DJ.meme. DJ.meme. O selo, já passei o link aqui também. Acessa lá a página e dá um like lá, vai, estou precisando. Pelo amor de Deus, ajuda aí. Caraca. Ajuda aí. Está precisando. E é o seguinte, porque você que está vendo esse programa, não sendo hoje ou ao vivo, dia 28 de agosto de 2015, pode estar vendo nas nossas redes, através dos nossos canais aqui da BAM, muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou, a todos aqui do chat. Desculpa, não deu para passar todas as perguntas e foi sensacional o programa de hoje, porque ouvimos coisas fantásticas e vindo da mão do Meme, não poderia ser diferente. Certo, Anderson? Um dos programas mais chiques. Você viu? Olha, que bacana, hein? Meme, muitíssimo obrigado. Agora eu fiquei lisonjeado, né? Olha, eu quero agradecer a vocês dois, entendeu? A toda a equipe que está aqui atrás das câmeras, todo mundo que está aqui assistindo agora. Obrigado por você ter aceito o meu pedido de fazer o programa. Obrigado por você me ter aqui e tal, para mim é importante. Falar é importante, expor as ideias é importante, mostrar o trabalho é importante. É por isso que a gente é DJ, né? Sim. Porque a gente quer mostrar alguma coisa. O artista tem necessidade de se expressar de outra forma, que não é só verbal. É musical também, enfim, seja como for. Mas obrigado por você me trazer aqui e deixar falar pra cacete por uma hora e meia, né? Você já estava aqui no top 5 ali faz tempo. Ó, tem uma pergunta aqui que um amigo fez aqui. Vamos, vamos lá. Vamos rapidinho aqui. Um amigo, grande fã, perguntou por que você não põe mais... Faz aí três perguntas e eu respondo rápido. Por que você não põe mais o top 10 no Track Source? Porque dá preguiça. É isso. É só a pena. Sabe o que acontece, assim, se eu pudesse fazer um top 10 meu, do jeito que eu gosto, eu ia começar com aquelas três músicas. Mas o top 10 do Track Source, você só pode botar músicas que tem no Track Source. Então você tem que ficar pesquisando o Track Source. Não é uma coisa que faz... Você me pediu um top 10 agora, que eu faça em 30 segundos pra você. O top 10 do Track Source me leva pelo menos uma hora. E aí rolou a preguiça. E aí comecei a fazer... O Track Source me pede sempre. A gente é parceiro, entendeu? Minha música... Meu selo vai ser lançado só no Track Source. A primeira música vai ser só do Track Source. É exclusivo do Track Source. Então, assim, o Brian Tappert, que é o dono do Track Source, ele me entende. Ele sabe que dá preguiça e tal, não sei o quê. Ele mesmo teria preguiça. Mas, assim, eu deveria fazer mais, mas eu vou fazer mais. Eu prometo que eu vou melhorar. É isso aí. Bom, os caras não mandaram pergunta aqui agora também. Acabou o tempo e eu não vou trollar aqui, porque senão eu vou passar mais uma hora e meia aqui. Obrigado de coração. Obrigado a você. Gostei desse pitch aqui. Vamos tocar sempre aqui, no pitch do homem aí. Quando você chegou pro tatuador lá e falou, faz um pitch aqui, o que ele falou? O cara adorou, bicho. O cara adorou. Adorou porque é um desenho bacana, entendeu? Você chega lá, faz um dragão. Aqui já é o prato e aqui é o que é o prato. Aqui é uma moça, uma moça. Eu sou uma máquina completa. Aqui é o seguinte. Aqui pra cima, né? Tipo, é de tarde, né? Aí chega de noite, o cara já tá em mais oito aqui. Uhul! Entendeu? Solta esse som aí um pouquinho mais alto aí pra gente finalizar batendo prato. Anabã TV, a TV da Música Eletrônica. Mais um excelente programa com a sua participação aí. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Meme! Muito obrigado a vocês também. Valeu, gente! Muito obrigado. 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 Obrigado.